Olá, gente, boa tarde. Estamos retomando as nossas lives e hoje, excepcionalmente, está sendo uma quinta-feira e o nosso tema da live de hoje é compreensão geográfica dos riscos e desastres. Antes de fazer a apresentação dos nossos convidados, eu gostaria de pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva se a gente já está perto de chegar a e isso é muito importante. Então, só é apertar aí o botãozinho de se inscrever e também vai lá na nossa página no Instagram e siga a nossa página para você acompanhar as próximas lives que a gente vai fazer. Então, nosso convidado de hoje é o professor Lutiane Almeida, que possui graduação, licenciatura e bacharelado em Geografia pela Universidade Federal do Ceará. O professor também, ele tem mestrado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará e doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro, com período sanduíche na Université de Paris 10. Atualmente, o professor, ele é professor de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Professor também do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia também da UFRN. É coordenador do Grupo de Pesquisa Geo-Risco, Dinâmicas Ambientais, Riscos e Ordenamento Territorial. O professor tem experiência na área de Geografia Física com ênfase em planejamento ambiental, atuando principalmente nos temas de análise geoambiental, problemática ambiental urbana, rios urbanos, bacia hidrográfica, planejamento ambiental. Além do professor Luthiani, vamos ter a presença da professora doutora Ariadne Farias, que possui graduação, bacharelado e licenciatura em Geografia, mestrado em Geografia, também doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e é membro do Grupo de Estudos Territoriais da Unioeste e do Laboratório de Climatologia. A professora é docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Governança e Sustentabilidade do Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul, ISAI, Curitiba, e tem experiência na área de ciências e ciências ambientais, com ênfase nos temas de gestão de riscos e desastres socioambientais, inundações urbanas, sustentabilidade e residência urbana. E atua como voluntária na coordenação estadual de proteção e defesa civil do Paraná. E, como sempre, vamos ter a presença do professor, doutor Gêmea Somatos, da UFES. E eu gostaria de agradecer também ao pessoal do Lagesolos, a Hugo, que ajudou na divulgação da nossa live e também os colegas da UFPA, também, que usaram a nossa live. Bem-vindos, professores. Boa tarde aí a todos e a todas, né? Agradecer aí a presença de todos os colegas. Dizer que, para a gente, é uma honra recebê-los, né? A doutora Ariadne Farias, o doutor Luciane, a doutora Jordânia, a mulher das tecnologias aí do Geolandes. Então, agradecer a presença de vocês. Para a gente é sempre uma alegria, uma honra saudar todos os presentes, como a gente faz sempre, dizer que essa live, por isso que tem um... Muita gente não entende o Fzinho entre o V, porque ela é de viva, é viva essa tarde com a gente, porque, para a gente, o mais importante é se manter vivo, alegre e feliz, e aí a gente consegue produzir com alegria e com muito amor. Então, esse é o espírito que a gente semeia lá no Geolandes. A gente precisa estar alegre e feliz para produzir aquilo, não para a gente, mas para a sociedade, para que a gente possa distribuir esse amor e esse conhecimento e possa alegrar a todos que estão ao nosso redor e que compartilham vida com a gente. Então, agradeço a vocês todos. Eu sou muito suspeito de falar do nosso convidado e da nossa convidada, principalmente do doutor Luciane, que a gente se conhece desde a graduação, nós somos amigos da graduação, nos eventos de geografia, mas ele não está aqui por amizade, ele está, aqui pela competência, assim como a doutora Ariadne. Quem conhece o histórico de ambos, vai perceber os brilhantes profissionais, excelentes pessoas, então, isso também, para a gente, é muito importante. Então, é muito difícil você falar de pessoas que você admira, que você respeita e que tem um trabalho já consolidado aqui no Brasil e fora do Brasil, também muitos respeitados. Então, a gente agradece a presença e uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos, viva congelante, se alegre e vamos tornar essa geografia cada vez mais agregadora, solidária. E vamos que vamos, Jordânia, é com você, passa a palavra aí para os nossos ilustres. Pronto. Agora, nós vamos ter a apresentação do nosso convidado, o professor Luciane Almeida, pode compartilhar já a sua apresentação. Vou compartilhar a minha tela aqui. Ô, Jordânia, pergunte enquanto, deixa a Luciane se apresentar um pouquinho e a Ariadne também saudar o pessoal. Pronto. E só um minutinho, eu gostaria de informar que eu vou disponibilizar o link no chat para a galera fazer a inscrição e pegar o certificado, né, consigo o certificado. E é isso. Pode se apresentar, professor. E depois a gente inicia a apresentação. Ah, a apresentação. Tá bom. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Muito obrigado aí pelo convite, Gêmeson, Jordana, pelas palavras, enfim. É um grande prazer estar com vocês hoje à tarde. É um grande prazer também estar com a Ariadne. É uma outra colega parceira do Paraná. Fez algumas coisas juntas. Principalmente a partir da pandemia, né? Depois ela vai falar sobre isso na fala dela. Para a gente é um grande prazer poder falar com os colegas da Bahia, do Brasil, sei lá de onde tem gente, vem da gente agora, né? Com a internet. Então, eu costumo falar que eu gosto de ser positivo, embora a gente esteja passando por dificuldade, mas eu gosto de ser positivo, gosto de ver o copo meio cheio, né? Que bom que a gente tem a internet para poder mantermos contato, né? Do contrário, seria bem mais complicado, né? Mas é isso. Vamos, vamos... Espero que a gente tenha uma tarde legal para a gente conversar sobre riscos e desastres, né? Bacana, professor Luciane. Saudações geográficas aqui do Paraná, de Curitiba. Faz frio hoje, mas em plena primavera, né? Curitibana. Eu vejo vocês aí de camiseta, mas temos sol, um sol que vai nos aquecer. E aí, não tem o coração quente também para compartilhar esse espaço com vocês, esse bom diálogo aí, pensando, né? Sempre com os olhos voltados para a redução dos riscos e desastres. É um prazer, eu agradeço muito o convite, professor Jamston. Agradeço a gentileza de Giordânia, que está aí mediando, né? Fazendo aponte nesse diálogo. E também o professor Luciane, sabe que eu sou uma grande fã do trabalho dele, inspirou a minha tese, meu estudo de doutorado. Nos conhecemos em 2014, eu fiz um contato via Facebook, na época, pedindo ponte de dados, e ele, gentilmente, me mostrou o caminho das pedras. E esse caminho nos trouxe, esse grande encontro na tarde de hoje. Então, é um prazer enorme, uma satisfação estar com vocês. Giordânia? Pronto. Agora, professor Luciane, pode iniciar sua apresentação. Tá bom, vou colocar minha tela aqui. Me confirme aí se vocês estão vendo o slide, que eu estou projetando, por favor. Sim, tudo certo. Matheus, tudo bem? Tá ok. Tá ótimo. Obrigado mais uma vez, colegas aí da Universidade Estadual de Feira de Santana. E todos aí na Bahia, na Terra, que eu tenho uma profunda admiração. Eu tenho familiares em Salvador, não são familiares muito próximos, mas também toda vez que eu voar Salvador, eu sempre ir em qualquer outra região da Bahia, como Juazeiro, que eu já conheci, a Chapada Diamantina. São regiões, além de muita diversidade geográfica, muita diversidade ambiental, é um povo maravilhoso, que recebe a gente muito bem, de uma forma muito calorosa. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre de que maneira a gente pode contribuir dentro da nossa formação geográfica, de que maneira a gente pode contribuir para compreender os riscos de desastres. Então, a ideia é que a gente possa trazer algumas contribuições do nosso grupo de pesquisa para a gente entender um pouco mais como abordar esse tema do ponto de vista acadêmico. O termo do nosso público deve ser majoritariamente acadêmico. Então, a gente vai trazer algumas experiências que possam nos ajudar a entender, do ponto de vista geográfico, os riscos de desastres, principalmente no Brasil. A gente tem, no primeiro slide, uma foto muito bacana. Eu tive a oportunidade de fazer um sobrevoo no litoral do Rio Grande do Norte há alguns anos, e isso é um pouco do litoral de Natal, ali na Praia do Meio, onde tem os prédios luxuosíssimos aí na orla. Mas, logo um pouco atrás, você tem uma comunidade extremamente vulnerável e exposta à ocorrência de desastres. É a comunidade Mãe Luísa. Eu vou falar um pouco sobre essa comunidade. e vou falar também sobre o desastre que ocorreu lá em 2014. Então, vou falar principalmente dessa área que estão grifando. Aqui em 2014 ocorreu uma grande corrida de lama e destruiu quase 30 residências. E isso acabou sendo um mote para muitas outras pesquisas nossas e acabou validando também o trabalho de um orientando nosso. Bom, aqui é mais o portal, o blog do nosso grupo. Tem lá várias informações. Tem até mais informações do que esse recorte que eu fiz. A gente tem atuado principalmente nessas três linhas de pesquisa aqui. indicadores de risco de desastre, modelagem e mapeamento de risco e ações de extensão. Um pouco menos com ações de extensão. É algo que a gente está conseguindo aprimorar. Aqui também tem a nossa página lá no CNPq. Mas aqui também algumas imagens de ações, principalmente de campo. Algo que a gente tem sentido muita falta nos últimos, pelo menos, um ano e meio, pelo menos. A gente não tem tido mais a oportunidade de fazer campo. Mas pretende-se que no próximo ano a gente possa retornar de uma forma responsável a condições mais próximas do normal para a gente poder retomar nossas atividades presenciais. Bom, quais são essas experiências? Primeiro, uma distribuição cronológica. São trabalhos que a gente realizou. Ou trabalhos meus, particularmente. ou de orientandos entre 2007 e 2020. E também dentro dessa instituição escalar. Escala local, local, municipal, metropolitana, base hidrográfica, escala regional e nacional. Não tem todos os bons trabalhos que a gente elaborou. Hoje não vou falar sobre todos, obviamente. Mas de alguns, acho que uns quatro ou cinco trabalhos que a gente ou fez ou ajudou orientando. E justamente para explicar que a escala é uma dimensão fundamental, seja a escala de tempo ou espaço. E é uma relação muito importante para a compreensão geográfica dos riscos. Aliás, lembrando aí o geógrafo Dauphiné, é um geógrafo francês, ele separa bem, embora sejam relações interrelacionadas, mas risco e desastre são dimensões que também estão, de certa forma, distintamente distribuídas ao longo do tempo e no espaço. A condição de risco, ela permeia todo um laço de tempo. Já o desastre, ele normalmente é um momento no tempo. Do ponto de vista espacial, o risco também, normalmente quando a gente faz um mapa de risco, eu tenho um colega da engenharia, o professor Amilka Filguez, ele sempre dá uma alfinetada, mas não existe mapa de risco. Aí eu brinco com ele, pessoal, Amilka, na geografia, a gente faz mapa até de pensamento, a gente faz mapa até da percepção das pessoas. Por que a gente não vai fazer mapa de risco? E aí, quando a gente faz um mapa de risco, a gente quer dizer que naquela área há uma possibilidade, de acordo com os indicadores, com os dados que a gente elenca, há possibilidade que naquela área ocorra o desastre. Já quando o desastre se materializa, é num local pontual que pode ou não estar naquela área onde a gente fez a pesquisa. Então, são dimensões importantes. relação de tempo e espaço e as diferentes escalas, os diferentes recortes escalares que nós fazemos, que vão redundar em diferentes cenários. As nossas escolhas, em termos de escala, em termos de recortes espaciais, vão redundar em diferentes cenários. Tá bom? Eu acabei esquecendo de perguntar quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho, hein, Jordana? Ô, Gêneson, não sei se o pessoal está por aí. Bom, enfim. Oi, está me escutando, professor? Estou. Entre 30 e 40 minutos. Tá ótimo. Então, controla aí meu tempo, que o professor fala muito. Certo. Tá bom? Obrigado. Bom, o primeiro recorte aqui, que a gente queria mostrar, e também do ponto de vista do temporal mais antigo, isso aqui é a minha tese de doutorado, é na escala metropolitana e também na escala de bacia hidrográfica, né? O trabalho que a gente defendeu lá em 2010, vulnerabilidade socioambiental de rios urbanos, né? Ele acabou se transformando num livro, nesse livro aqui, A Direita, Riscos Ambientais e Vulnerabilidade nas Cidades Brasileiras, o livro publicado em 2012, Vocês podem baixar gratuitamente na internet, que foi um trabalho que a gente buscou aqui mapear a vulnerabilidade social e também a exposição a perigos, principalmente inundações, na bacia do rio Maranguapim, uma bacia metropolitana lá em Fortaleza, como vocês estão vendo aí no mapa. Esse mapa maior é um mapa de vulnerabilidade socioambiental, é uma síntese desses dois mapas à direita e essa matriz aqui é a matriz que a gente usou para integrar os dois mapas nesse mapa final, né? A gente usou basicamente dados de vulnerabilidade social, dados do IBGE, dados do censo do IBGE na época, a gente usou também dados do Departamento de Engenharia Hidráulica da UFC para modelagem de inundações dessa bacia. Depois, já na UFRN, ou já orientando trabalhos de mestrado, a gente teve a oportunidade de aplicar, digamos assim, aquela metodologia da tese na escala municipal para a cidade de Natal. E aí o trabalho da Marisol Medeiros, né? Foi um trabalho muito bacana que ela fez aqui em Natal, né? E a gente partiu de uma metodologia que, primeiro, uma abordagem ecodinâmica, né? A partir do... Do... Coincidíssimo, né? Pelo menos na geografia, né? O geógrafo francês Jean-Pricard, o pessoal lá do INPE, né? Crepane e outros, eles adaptaram a metodologia ecodinâmica do Pricard e elaboraram essa matriz aqui, né? Que define aí diferentes níveis de vulnerabilidade com base na ocorrência de... Na possibilidade de movimentos de massa, né? Vocês têm aí a legenda de cores, né? E aí... Cada temática vai gerar uma pontuação, né? Em termos de vulnerabilidade, vai de 1 a 3. Então, a gente partiu aí de componentes naturais, né? Como, no caso da altimetria, né? Da precipitação, né? Da negrividade, da estrutura geológica, da pedologia, da cobertura e do uso do solo, né? Para definir, ao integrar, né? Todas essas camadas, né? Usando aquela metodologia liquada que eu mostrei anteriormente, a gente chega a um mapa desse aqui, né? Um mapa simples de vulnerabilidade física natural, de Natal, né? De Natal. Onde está aí tonalidades mais vermelhas é onde há maior possibilidade de ocorrência de movimento de massa, né? E destaco aqui, novamente, né? Já tinha falado na primeira slide, eu falei sobre Mãe Luísa. E aqui, mais uma vez, eu destaco aqui que Mãe Luísa foi a área de Natal com maiores indicadores aí de vulnerabilidade física natural. é onde há maior possibilidade de ocorrência de movimento de massa em Natal, né? Por que isso? Por conta da sobreposição, né? Da relação integrada entre diferentes componentes naturais e também de cobertura do solo, né? E a gente integrou esse mapa com dados do IBGE também para estipular aí a vulnerabilidade social. Esse aí é o mapa simples, né? De vulnerabilidade social de Natal, né? Vocês podem ver que Mãe Luísa nem é o pior local para se viver em Natal. Não é o local com maiores vulnerabilidades, né? A gente tem aí a zona oeste e a zona norte como áreas com altíssima vulnerabilidade social, né? Mas esse mapa síntese aí, maior, à direita, ele é a síntese dos dois mapas. O mapa de vulnerabilidade física natural e o mapa de vulnerabilidade social, né? Então, o que o mapa final diz? Ele diz onde os locais, onde há maior possibilidade de ocorrência de movimentos de massa e, ao mesmo tempo, ocorrem populações vulneráveis, essas pessoas, né? Essas comunidades vão ter mais dificuldade em lidar e se recuperar de caso ocorra o fenômeno de movimento de massa que venha se transformar e venha deflagrar desastre. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Aí, um outro trabalho, na mesma perspectiva também ainda municipal, a gente usou a mesma metodologia do trabalho anterior, em São Luís, com o trabalho da Andresa Lozeiro, né? E aí a gente tem aí um mapa, usando a mesma metodologia, né? A gente gerou esse mapa de vulnerabilidade ambiental, né? Da mesma forma, em vermelho, né? A possibilidade de ocorrência de movimentos de massa é maior, né? E esses pontinhos pretos aí são as áreas de risco, segundo a Defesa Civil de São Luís, né? Então, boa parte das áreas de risco estão localizadas em áreas de vulnerabilidade ambiental muito altas, né? Usamos também o censo do IBGE para gerar a partir do censo... Perdão, a partir dos setores censitários, né? Do IBGE. Também, com base nessas variáveis, a geração de mapa de vulnerabilidade social, né? Os locais com maior vulnerabilidade social também. As áreas de risco de São Luís não estão localizadas nas áreas onde tem vulnerabilidade muito alta e sim alta, então é um dado intermediário, mas a gente também chegou ao mapa final, né? De vulnerabilidade social, em que há uma confluência entre vulnerabilidade social e vulnerabilidade físico-natural. E o que nos ajuda a validar é o fato das áreas de risco da Defesa Civil, né? Estarem nessas áreas em vermelho, né? É aquela história do Dauphiné, né? Uma coisa é você definir a área onde pode ocorrer o desastre, outra coisa é onde vai acontecer de fato, né? Bom, trazendo um pouco a... Na escala, um pouco mais de detalhe, aí já na escala do bairro, e aí a gente escolheu o bairro de Mãe Luís, um trabalho também muito bacana do Yuri Macedo, né? A gente já terminou doutorado, já. Tipo, o meu estigo aqui, lá na revista de geologia, lá em 2015, né? Aqui na imagem, o bairro de Mãe Luísa, a gente tem aqui algumas informações, principalmente as altimetrias, mas principalmente a declividade, né? A declividade, nesse caso, é um indicador muito importante para a gente entender que, primeiro, se trata de uma área com declividades bem acentuadas, que vão até 73 graus, né? O ângulo reto tem 90 graus, então é muito em função dos cortes, né? Que a população vai fazendo para construir suas residências. Tem locais onde a lentilidade chega até próximo de 90 graus, né? Quanto mais corte, mais torna a encosta mais suscetível a movimentos de massa, você tem ainda um agravante. Essa é uma região... Toda região... Praticamente todo o sítio urbano de Natal é formado por terrenos de áreas quartizosas, né? Ou seja, dunas, né? Que são áreas muito frágeis ao movimento de massa. Então, são áreas com estabilidade muito alta. Então, você tem uma lentilidade alta, né? Na maior parte do bairro. Terrenos instáveis, naturalmente instáveis, é terreno de duna, né? E, ao mesmo tempo, em que tem uma população que não consegue construir residências adaptadas a essas limitações do terreno, tá? Aí, a gente tem... O Irui fez esse mapa aqui, que é um mapa de vulnerabilidade social. A gente aplicou questionários, né? Nessa área. Então, onde está mais escuro aí, tonalidade de marrom escuro, maior é a vulnerabilidade social, né? Aqui, a gente usou também uma ficha de campo para definir os níveis, diferentes níveis de... de exposição a movimentos de massa. Então, onde tem aí, né? Nível 5. É justamente essa área aqui, né? Mas, para quem conhece o Natal aqui, é o bairro de Areia Preta. E essa área aqui, onde tem mais exposição a movimentos de massa. No mapa final, a gente chegou aqui, é a integração do mapa de vulnerabilidade social com o mapa de exposição física, né? E nessa área, que o nosso mapa indicou de alta, né? Muito alta vulnerabilidade socioambiental, foi onde ocorreu o desastre de 2014, né? Então, acaba que o mapa foi, infelizmente, né? Para a população local, o mapa foi validado, né? Pela ocorrência. Foi um evento que ocorreu em junho de 2014, durante a Copa do Mundo. todo o aparato público, né? Todos os serviços públicos da cidade estavam imbuídos, né? Da organização, da segurança, das delegações, das seleções que iam jogar no Arena das Dunas, inclusive a seleção dos Estados Unidos, aquela seleção que, por motivos óbvios, né? É um país extremamente visado, então se tinha plano de contingência até para terrorismo lá em Natal, mas não tinha plano de contingência para a ocorrência de um fenômeno como esse aí ilustrado na foto, né? Foi uma grande corrida de lama, ocorreu à noite, né? Destruiu aí pelo menos 27 residências, né? Durante a corrida de lama não houve óbito, né? Mas isso gerou uma comoção e um prejuízo gigantesco às pessoas atingidas e à comunidade. Eu tenho um aluno, não vou ilustrar aqui na minha apresentação, mas eu tenho um aluno que fez um trabalho, o Pedro Godeiro, fez um trabalho sobre esse desastre. Quem quiser ir atrás de mais detalhes, é só procurar no site da UFRN. Bom, mudando a escala novamente, agora a gente vai ver uma abordagem que a gente chama de microlocal. Diferente das anteriores, eu mostrei uma metropolitana, uma municipal, uma de bairro, essa é da comunidade, né? Ou comunidades, né? Essa área aqui é o centro urbano de Pacutif, está no Ceará, está na região serrana, próximo à Fortaleza, 100 quilômetros de Fortaleza. Pela escala, vocês podem ver, é uma área muito pequena, a área de estudo é muito pequena, embora seja o centro urbano desse município, mas é uma área muito pequena, tem aí, posso dizer que tem aí 200 metros quadrados de área, muito pouco, perdão, deve ter uns 3 a 4 quilômetros quadrados de área, e foi um trabalho que eu não orientei, mas estive muito próximo, já é o trabalho da minha esposa, então, mesmo que eu não tivesse orientado oficialmente, mas a gente fez todo o procedimento de campo junto, a gente atuou na parte de campo, ajudou bastante na parte também da elaboração do trabalho, e é um trabalho muito bacana, está aqui o título, Indicadores de Vulnerabilidade e Risco Local, o caso do município de Pacuti, no Ceará, e a primeira coisa que a gente fez foi, como a gente não tinha uma setorização boa feita pelo IBGE, já que o IBGE faz o setor censitário com base na atuação, na operacionalização da pesquisa feita pelo recenseador, a gente teve que criar a própria, a lei, a Francisca Leliane, teve que criar a própria setorização, que está aí representada em cores, cada cor, esse é um setor que foi pesquisado, e aqui a gente tem, aqui acima, os indicadores que a gente usou, basicamente, exposição, suscetibilidade, capacidade de lidar, capacidade adaptativa, e a fórmula como a gente integrou os indicadores. Eu não vou entrar nesse método, se alguém tiver dúvida sobre isso aqui, faz pergunta no final, a gente explica. Aqui foi as fichas de campo que ela usou para definir a exposição física a movimentos de massa e inundação. A gente usou drones também para gerar modelos, em três dimensões, para tirar foto panorâmica, para ajudar na compreensão das áreas de risco. Aqui é outro modelo que a gente usou lá, essa aqui é uma área que a gente usou para estimar a área de inundação. E esse é o primeiro mapa feito pela Leiliane, é o mapa de exposição física, a inundação e movimentos de massa. Então, onde tem lá, colorações de vermelho, laranja, você pode ver, cada quadradinho desse é uma residência, pessoal. Vejam só o nível de detalhe. Cada quadradinho desse é uma residência nesse município, nessa área urbana. Então, por exemplo, o prefeito pode usar um mapa como esse para definir política pública para uma rua, para outra rua, por exemplo, onde está vermelho aqui, onde tem Alto Bela Vista. Boa parte das residências tem exposição física muito alta a movimentos de massa, por exemplo. o prefeito pode tomar uma decisão de criar um plano de contingência, criar um plano de redução de risco, enfim. Aqui é o quadro de indicadores, tudo isso foi transformado, ou foi coletado dados em campo com a ficha de campo, ou foi coletado usando, na primeira parte, de vulnerabilidade, que são essas três dimensões aqui, foi usado o questionário para aplicar o questionário em quase todas as residências do município, para vocês terem uma ideia do nível de detalhamento. Então, está aqui, questionário, aqui em cima à esquerda, dos dados foi transformado em uma planilha, depois, com a aplicação das fórmulas de sintetização, se transformou em uma planilha menor, até a gente chegar no mapa, que é a representação espacial dos dados que a gente coletou em campo. Aqui, o mapa de vulnerabilidade, também, da mesma forma, cada quadradinho desse é uma residência, e o dado reflete onde são as famílias mais vulneráveis dessa área. E o mapa final é esse, embora muito parecido, esse mapa final é a integração do mapa de exposição física e o de vulnerabilidade. E a gente fez o mapa de risco. O que esse mapa diz? Ele diz onde são, quais são as famílias que vão ter mais dificuldade, por serem vulneráveis, vão ter mais dificuldade a lidar e a se recuperar ao longo do tempo em caso de ocorrência de desastres. Principalmente, movimentos de massa e inundações. A mesma metodologia desenvolvida pela Leiliane, aí já o trabalho que eu orientei, a gente aplicou na comunidade do Jacói Natal, um trabalho de mestrado da Caroline Salles. Esse trabalho foi recentemente publicado em formato de livro pela editora da UERN e da FAPERN, a FAPERN é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Norte. Eu faço uma menção de público, de agradecimento tanto à UERN quanto à FAPERN pela publicação desse livro, principalmente pela FAPERN, porque a FAPERN ficou muito tempo sem atuação nenhuma, não tinha dinheiro, a FAPERN ficou sem atuar durante pelo menos uma década e só muito recentemente ela passou a retomar os investimentos em pesquisa no Rio Grande do Norte. Lembrando que as fundações de amparo à pesquisa estaduais elas são, elas dependem muito das mudanças de governo, enfim. E esse trabalho foi publicado esse ano, Mapeamento de Risco de Movimentos de Massa em Escala de Detalhe, está publicado, quem quiser dá para baixar de graça na internet. Está aqui à esquerda a delimitação da área que a gente pesquisou, à direita a gente tem uma imagem de drone, é uma área onde tem, assim como em Mãe Luísa, são duas áreas muito próximas, Mãe Luísa e São José do Jacó, lá em Natal, que você tem uma diferenciação sócioespacial muito brutal, você tem prédios de alto padrão muito próximos, aliás, nessa comunidade um desastre que aconteceu foi porque numa área estava sendo construído, estava sendo construído um prédio de alto padrão e na construção, na instalação das fundações desse prédio ocorreu um desabamento de um muro de arrimo que eu já mostro aqui, esse muro de arrimo caiu pelo menos umas duas vezes, em 2014, em 2016 e danificou várias residências dessa comunidade. E aí a Defesa Civil teve que interditar várias residências por conta da negligência dessa construtora. Aqui, nesse mapa, também de muito detalhamento, cada quadradinho desse é uma residência, tem aí as curvas de nível, mas principalmente a situação do domicílio, se ele está interditado e desocupado ou se está interditado e ocupado. A Defesa Civil interditou várias residências, grifadas aí em rosa ou não sei se é rosa em marrom, mas as pessoas não saíam das suas residências. Houve muita movimentação, o pessoal da Câmara Municipal fez uma audiência pública e a comunidade se sentiu prejudicada porque estava sendo privada da sua residência, mas a prefeitura não estava dando alternativas de onde as pessoas iriam morar em função da interdição dos seus imóveis. Aqui, uma modelagem em transdimensões feita com base em imagem de drone, dá para ver um pouco da declividade da comunidade e da altimetria. Aqui também, a imagem de drone é sobreposta ao modelo em transdimensões. Aqui abaixo, a declividade, então, da mesma forma que em Mãe Luísa, a população, vai construindo as residências e vai fazendo o corte na encosta, o que faz com que a declividade aumente muito e, ao mesmo tempo, em que aumenta a fragilidade da encosta. Então, essa junção entre a encosta fragilizada e população vulnerável é uma construção que vai se dando ao longo do tempo na ocorrência de desastres. Aqui, mais uma vez, a mesma área, os níveis de declividade e as curvas de nível e o mapa final é a situação de risco. Também, a Carolina usou setorização, então, tem diferentes níveis de risco, alto risco em vermelho, mas tem uma chura que eu achei muito bacana no trabalho da Carol, que é justamente a sobreposição daquele mapa da situação. Então, você tem comunidades, perdão, você tem famílias em risco e deveriam ter desocupado a residência, mas não saíram em função do nível de vulnerabilidade a que elas estão passando. Também, é um modelo que pode ser usado pela prefeitura na época da audiência pública, a Defesa Civil apresentou um laudo feito pelo Departamento de Geologia da UFRN, o Olegres da Geologia, mas até então não se tinha um diagnóstico da população. O fundamental para a ocorrência do desastre não é o terreno que define o desastre, é a comunidade, é a situação das pessoas. Só existe desastre porque existem pessoas. A gente costuma até dizer que um desastre natural, por exemplo, é muito problemático, porque o desastre acontece porque as pessoas vão modificando o território vão ocupando o território e muitas vezes tomam a decisão errada ou as pessoas também não têm a escolha para ocupar as áreas mais seguras. Então, desastre é uma consequência de uma construção social do risco. Quando o risco se materializa, ocorre um desastre. Para ter desastre, precisam pessoas. um movimento de massa isolada não vai redundar em desastre. Um outro trabalho que a gente fez numa perspectiva de metodologia de área diferente foi no município de Tôr, no Rio Grande do Norte. Foi um município que passou por inundações no ano de 2018. A gente foi lá, fez um mapeamento com drone, fez retificação das imagens com GNSS e gerou alguns mapas de risco de inundação nesse município lá em Tôr. Para cada área que a gente mapeou tem as áreas mais suscetíveis à ocorrência de inundações. Estamos voltando para a escala municipal. A gente fez recentemente, publicamos recentemente um trabalho que foi um sistema de formação geográfica sobre desastre de Natal. Até então, a defesa civil de Natal não tinha esse produto sistematizado. As ocorrências de defesa civil eram coletadas em papel e ficavam arquivadas. Mas não se tinha isso sistematizado. O que a gente fez? Pegamos, eu agradeço de público imensamente a defesa civil de Natal porque eles dispuseram todo o banco de dados dele, todas as fichas de campo, os laudos de vistoria, os autos de interdição e a gente pode fazer, desenvolvemos uma nomenclatura, fizemos o escaneamento de todos esses documentos, criamos uma planilha de dados, criamos o SIG e produzimos mapas. A gente vai ver isso agora. A defesa civil vai para campo, é chamada pela comunidade, quando a residência está interditada, eles preenchem essa ficha. O que a gente fez? Para cada ficha a gente tem uma nomenclatura, aí quer dizer auto de interdição, o número desse documento e o mês e o ano da ocorrência desse documento. Transformamos isso, fomos à defesa civil, passamos lá dois dias escaneando lá os documentos, usamos esse programinha que é maravilhoso, o 3Scanner, a gente usa o celular, fizemos um workshop para o nosso grupo de pesquisa para saber como desenvolver o banco de dados, como transformar aquelas fichas em banco de dados, elaboramos a planilha, lá em a planilha com os dados já sistematizados e isso transformou no SIG. Então, cada ponto desse é uma ocorrência da defesa civil, a defesa civil, o agente da defesa civil clica lá no botão e aparecem todas as informações dessa ação que eles fizeram naquela data, naquele local com as informações do porquê o imóvel foi interditado. isso não foi feito ainda, mas pode ser incluído mais informações ao banco de dados como a ficha ou o documento que foi gerado no campo e também algumas matérias de jornal que foram feitas em local. Então, você tem, eu cliquei num ponto aqui e gerou a informação daquela residência que foi destruída, isso foi um mundo de arrimo que caiu, o mundo de arrimo na vertente acima colapsou e destruiu uma casa logo abaixo e a casa que foi destruída é essa representada pelo documento e é justamente essa casa aqui abaixo, o mundo de arrimo estava aqui, ele colapsou principalmente porque a população que morava vertente acima começou a construir em cima do mundo de arrimo, o mundo de arrimo é para curtir a encosta, não é para segurar residência e aí ele colapsou e destruiu o muro está aqui o muro colapsou caiu em cima da residência abaixo que é essa aqui o número 896 que foi interditado pela defesa civil aí a gente tem um mapa de calor indicando quais são os locais onde a defesa civil tem atuado mais novamente a gente tem aqui mãe Luísa que já falou sobre isso sobre essa comunidade e São José do Jacó também logo aqui e a gente fez uma comparação pegamos um mapa feito pela Marisol sobre vulnerabilidade físico natural e ele acaba sendo pelo menos parcialmente validado os dados que a gente pegou lá com a defesa civil ajudam a validar o nosso mapa de sustentabilidade física novamente aqui mãe Luísa e Jacó são em áreas que tem muita exposição física movimentos de massa e aí por exemplo 53% das interdições de imóveis em Natal 53% foram imóveis da comunidade do bairro de mãe Luísa isso ajuda a validar o nosso trabalho aí por bairro também só para ilustrar quais são os bairros que tem mais atuação da defesa civil é mãe Luísa a área preta onde está a comunidade do Jacó Alecrim onde está a unidade do Passo da Pátria e o bairro de Pajussara aqui algumas publicações desse trabalho publicou na revista Geografia e Sistemas de Informação Geográfica na revista Argentina e publicamos no livro um livro em homenagem ao professor Luciano Lourenço que é professor lá de Coimbra eles fizeram lá um livro em homenagem ao professor que estava se aposentando e a gente publicou um capítulo sobre o nosso trabalho sobre o sistema de formação geográfica de Natal e o último trabalho que eu vou falar para vocês já em escala nacional é o índice DRIB é o índice que a gente desenvolveu recentemente tem essa publicação aqui em inglês quem quiser eu publiquei recentemente tem um livro chamado Riscos Híbridos é do nosso colega Francisco Mendonça meu colega e orientador da Ariadne a gente publicou um capítulo de livro sobre o índice DRIB quem quiser ver a versão em português tem um capítulo lá no livro Riscos Híbridos aí a gente partiu a gente pegou em 2013 para 2014 a gente vislumbrou que não existia no Brasil indicadores de risco em escala nacional por município a gente tinha indicadores de desastre por exemplo tem o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina mas até então a gente não tinha indicadores de risco e a gente partiu de indicadores e dados de bases oficiais e também de bases digitais fizemos análises estatísticas e espaciais e geramos alguns mapas eu vou mostrar agora geramos um mapa de exposição com base na ocorrência de deslizamento de terra inundações e secas alguém pode perguntar por que só esses três porque segundo o Atlas brasileiro de desastres naturais mais de 90% da ocorrência de desastres são deflagrados por deslizamento de terra por inundações e seca no Brasil a gente tem um mapa simples esse que está aí à esquerda outro mapa já com base em dados dados sociais esse mapa por exemplo não tem muita novidade se você pega um mapa de índice de desenvolvimento humano ele tem uma configuração muito parecida com essa regiões norte e nordeste muito mais suscetíveis do que as outras regiões do Brasil aqui à direita tem os indicadores que a gente usou aqui a gente tem um outro mapa que é falta de capacidade de resposta isso tem a ver por exemplo com transparência a gente tenta estimar o nível de corrupção por município dados para preparação gestão de risco de desastre e serviços médicos aqui por exemplo tem na pior condição de falta de capacidade de resposta 56 municípios com piores indicadores de gestão de risco 11 estão localizados no Maranhão todos entre esses 56 tem menos de 30 mil habitantes e a gente tem aí um recorte desses municípios a maioria deles são no estado do Maranhão boa parte também na região norte e nordeste o lado oposto o outro lado da moeda os municípios tem melhores indicadores em gestão de risco de desastre no Brasil em primeiro lugar está lá Belo Horizonte e não à toa o município de Belo Horizonte ganhou o prêmio Sasakawa em 2015 é um prêmio internacional para cidades que atuam que investem na redução de risco de desastre dentro desses primeiros aqui a maioria são cidades da região sul e sudeste aí a gente tem esse outro mapa falta de capacidade de adaptação pensando o quanto os municípios terão dificuldades a médio e longo prazo a se adaptar em caso de desastre boa parte dos municípios com piores condições estados do Maranhão e do Piauí aqui a gente tem o nosso primeiro mapa síntese que é o mapa de vulnerabilidade e esse mapa diz ele nos informa quais são os municípios que vão ter mais dificuldade em lidar com desastres boa parte deles majoritariamente regiões norte e nordeste mas a gente tem um mapa final que é o mapa de risco é a integração do mapa de vulnerabilidade com o mapa de exposição o que o mapa diz ele diz que os municípios em vermelho eles vão ter muita dificuldade em lidar com os desastres ou porque são muito vulneráveis ou porque o nível de exposição é muito alto então a gente pode fazer um paralelo aqui se a gente olhar um município da região nordeste ele vai ser muito o perfil muito vulnerável em geral os municípios com menos de 30 mil habitantes vão ser muito vulneráveis no entanto menos expostos do que municípios de outras regiões então o que vai definir a ocorrência do desastre na maior parte dos municípios da região nordeste e norte principalmente os menores vai ser a vulnerabilidade enquanto os municípios da região sul e sudeste o fator primordial é como você tem muita população mais população mais contingente populacional você tem mais gente exposta ao mesmo tempo você tem uma diversidade natural que impõe mais ocorrência de fenômenos naturais que geram mais exposição então você tem lá inundação estiagem movimento de massa tudo isso ocorre na região sul e sudeste então isso faz com que as pessoas sejam mais expostas embora menos vulneráveis municípios na região sul e sudeste e centro-oeste também vão ter embora mais expostos vão ter menos dificuldade de lidar com a ocorrência de desastres só vender aqui meu peixe fazer uma propaganda de uma de uma missão ao nosso trabalho o índice dream foi mencionado aqui na na revista pesquisa FAPESC eu acho que a edição deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui acho que foi em 2017 se eu não me engano para quem quiser isso está online só procurar aí no site da revista FAPESC pessoal muito obrigado foi um prazer falar para vocês e se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta a gente conversa mais no debate em seguida tá bom? aqui a apresentação pronto Oi muito obrigado professor Letiane pela sua apresentação agora a professora Ariagem Farias também vai complementar um pouco sobre o tema né e quem quiser já pode colocar essas perguntas aqui no chat que após a apresentação da professora Ariagem a gente já vai abrir para o debate aí quem tiver alguma dúvida em relação à apresentação do professor do Tiane já pode colocar aqui isso muito obrigada Jordânia e também você me chama atenção aí quando esgotar o tempo porque o professor gosta de falar e professora também então vamos lá pessoal é um prazer enorme estar aqui com vocês eu sou professora Ariadne sou geógrafa de formação como já bem me apresentou Jordânia né fiz parte aí do GTR o grupo de estudos territoriais da União Oeste também do Lavo Clima aqui na UFPR e hoje eu coordeno o núcleo de referência em gestão de riscos e desastres socioambientais no nosso programa de mestrado em governança e sustentabilidade do ISAI né e esse o ISAI ele nos abriu um espaço só para contextualizar para vocês né nós somos aqui do Paraná o ISAI é o Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul é uma conveniada da FGV né então eu atuo em uma universidade em um instituto uma instituição particular privada que tem um espaço nos abriu esse espaço né para a temática para trabalharmos com a temática de gestão de riscos e desastres porque eu chamo a atenção e gostaria né desse espaço aqui com vocês não no sentido de fazer propaganda da instituição né mas sim de destacar que quando nós falamos em governança dos riscos né de gestão de riscos nós precisamos envolver todos os atores né que fazem parte dessa dinâmica social e que também são os fatores aí produtores dos riscos como bem colocou o meu colega professor Luciani né os riscos eles não são aleatórios não são gerados pela força da natureza os perigos sim mas não há riscos para a natureza o risco é uma construção social né então é bem importante darmos esse destaque para esse espaço que foi dado a nós enquanto geógrafa né enquanto geógrafos de atuar nós temos essa por meio da compreensão geográfica dos riscos e desastres nós podemos ocupar múltiplos espaços né e levar essa contribuição essa leitura geográfica então para diferentes áreas do conhecimento esse mestrado que eu faço parte ele é um mestrado interdisciplinar que também é uma característica da nossa ciência geográfica né a nós enquanto geógrafos geógrafas nós buscamos entender a complexa relação sociedade natureza né então é muito importante nós termos também esses espaços aí para comentar os nossos estudos as nossas pesquisas e levar a contribuição nessa compreensão geográfica dos riscos por isso que eu chamo a atenção para esse espaço que nós conseguimos inclusive em uma instituição privada porque quando nós falamos de governança né a ênfase em governança ela reflete de muitas formas as preocupações públicas com relação a capacidade dos sistemas políticos e também institucionais de agirem de forma efetiva e decisiva no sentido de resolver problemas públicos já dizia o professor norte-americano do departamento de ciência política da Pensilvânia desculpa eu não vou lembrar o nome da instituição mas o professor é Brenard Guy Peters então ele chama atenção para esse aspecto da governança que tanto tem se ouvido falar no âmbito acadêmico e também das instituições né a governança de riscos corporativos a governança de riscos socioambientais né então é nessa perspectiva da ação de agir de forma efetiva e decisiva né para a redução dos riscos e desastres então nesse programa buscando lançar né luz aí a partir da dessa ênfase da governança nós desenvolvemos um trabalho que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês se vocês me permitem rapidamente gostaria de demonstrar um dos trabalhos que nós desenvolvemos com a minha orientanda hoje mestra Kátia Balan ela realizou uma pesquisa aqui no município de Morretes no litoral do Paraná o município de Morretes ele passou por um grande desastre um dos maiores desastres do estado do Paraná que acometeu o nosso litoral paranaense que é um desastre conhecido aqui como Águas de Março esse episódio ocorreu em 11 de março de 2011 então faz 10 anos né nós tivemos até menção da defesa civil a esse evento aqui no estado do Paraná neste ano porque faz justamente em memória aos 10 anos é importante resgatar as memórias também desses desastres socioambientais né para que não esqueçamos que o risco ele é iminente né então por meio desse trabalho dessa pesquisa desenvolvida pela pesquisadora Kátia Balan ela buscou dar ênfase né para um plano de comunicação para prevenção e mitigação dos riscos de desastres em inundações urbanas no município ou melhor na cidade de Morretes né e com o foco vejam bem quando nós falamos de governança nós partimos né para essa ênfase da ação nós precisamos envolver todos os atores né porque muito mais do que planos de gestão nós precisamos de ação precisamos do engajamento né então como nós vamos engajar essa população atingida e quando a gente fala em todos os atores nós estamos falando das instituições das cooperações técnicas né institucionais principalmente com a defesa civil e os gestores públicos mas muito além disso nós precisamos do envolvimento da população atingida né e aqui a Kátia ela teve essa sensibilidade muito inspirada no trabalho do Semadem Educação e também da professora Viviane Japilçu do Rio de Janeiro de dar um foco para a inclusão do gênero né então ela trabalha com essa comunicação de risco voltada para mulheres e meninas na redução de riscos e desastres né sob a sigla RRD então foi um trabalho muito bonito que realizamos aqui que Kátia realizou no estado aqui no estado do Paraná no nosso litoral né e vem ao encontro disso que nós estamos falando né de uma governança efetiva que faça parte aí também da tomada de decisão da população que está envolvida nos processos e a defesa civil aqui no estado do Paraná também tem fazido tem feito um trabalho bem bem minucioso com essas populações com essas populações atingidas capacitação né e levando essa comunicação de risco ou melhor formação das competências locais né para preparar a população né prevenir e reduzir reduzir os riscos de desastres bom além disso eu gostaria sob a luz rapidamente sob a luz da da empiria eu gostaria de mostrar para vocês uma matéria que poderia um exemplo né empírico aqui de um desastre que ocorreu na Baixada Santista mas que poderia ser também professor Luciane aí no bairro Mãe Luísa em Natal né eu conheci em 2011 bairro Mãe Luísa quando eu estive na UFRN e eu eu sei eu conheço assim não minimamente como vocês mas eu sei desse problema que essa população bastante vulnerável né convívia em Natal nós teríamos inúmeros exemplos pelo Brasil mas eu trago para vocês rapidamente esta esta matéria sobre a Baixada Santista e eu peço para vocês ouvirem com atenção eu chamo a atenção para a fala do jovem pedreiro Iago né porque quando nós estamos falando em governança engajamento em participação popular nós estamos falando justamente desses espaços de fala e de escuta da população vamos lá e há um ano a Baixada Santista vivia uma tragédia deslizamentos de morros causaram a morte durante o temporal de 45 pessoas em 3 cidades da região Guarujá Santos e São Vicente a gente vai agora até Guarujá que é a cidade mais afetada com esses deslizamentos de terra em pelo menos 4 pontos na madrugada do dia 3 de março 34 pessoas morreram na cidade sendo 23 só na barreira do João Guarda e o Rodrigo Nardete está nesse local uma boa tarde Rodrigo Oi Tony boa tarde para você boa tarde a todos nós estamos exatamente no meio da barreira do João Guarda numa área onde várias casas foram atingidas pelo deslizamento de terra há um ano e olha só é uma ferida que continua sem cicatrizar qualquer lugar que a gente circula aqui na era da Enseada a gente consegue ver essa clareira no meio dessa encosta aqui uma área que era coberta pela vegetação e hoje está assim desse jeito as casas que ficavam aqui elas acabaram ficando soterradas há um ano eu estava aqui eu repórter cinematográfico Moisés Lopes hoje estamos de volta com o Fernando Esquilo para mostrar como é que está a situação o volume de sedimentos aqui diminuiu bastante as máquinas retiraram esses sedimentos a altura está aproximadamente um metro mais baixo do que estava no dia 3 de março do ano passado quando as casas ficaram completamente soterradas a gente vai andando por aqui a gente lembra que tinham várias casas depois daquelas árvores bem na subidinha aqui para essa área onde nós estamos todas essas casas foram demolidas foram retiradas daqui agora o que chama a atenção é toda essa área aqui mais embaixo também foi atingida pelo deslizamento de terra e de onde a gente acompanhou muitos dos dias de buscas por aqui e várias casas que ficavam aqui com comércios também eles foram retirados então toda essa área aqui foi desocupada mas tem um detalhe que ainda chama a atenção e preocupa os moradores a área onde nós estamos está seca mas se vocês observarem tem um trecho aqui pela lateral do rio que vai pela lateral dessa área de encosta onde nós estamos que ela vai chegar lá embaixo e ainda leva água mesmo num dia que não está chovendo ainda escola muita água daqui e essa água essa lama que escova preocupa os moradores agora há pouco eu conversei com um morador que perdeu boa parte da família nessa tragédia e ele contou um pouco pra gente do drama que está vivendo mesmo um ano depois e da situação que ele encarou ao longo dos últimos 12 meses vamos acompanhar a entrevista com o Iago no caso eu perdi minha mãe minha irmã minha cunhada e o meu padrasto Ivanino essa data de um ano está sendo significante a gente sentiu a perda da nossa família durante o ano todo a perda dos amigos durante o ano todo e não só hoje mas a gente vai continuar sentindo esse vazio até porque existe essa cratera que dá pra ser vista até da praia infelizmente a gente fez de todos os dias o deslizamento que ocorreu aqui eu recebi durante 6 meses o auxílio aluguel e suspenderam o auxílio aluguel não me argumentaram porque e também não entraram em contato no meu caso eu entrei de uma forma eu procurei a prefeitura abri um processo administrativo pra poder tentar resolver mas eu não tive uma posição positiva infelizmente a gente tem que ficar revivendo essa situação tentando resolver procurei moradores aqui eu conheci firma de cartas declarando que presenciaram eu moro aqui há 12 anos antes a gente morava numa casa aqui agora minha mãe tinha construído a casa do lado minha irmã também tinha acabado de construir a casa dela com muito suor muito trabalho e infelizmente eles não ligam pra isso infelizmente de facilitar a nossa vida pra gente tentar dar sequência a ela eles dificultam eles que eu falo a prefeitura municipal do Guarujá então eu acredito que isso é uma falta de respeito e de uma falta de realmente uma falta de respeito com nós moradores não é só no meu caso no caso de vários moradores que se encontram na mesma situação eu quero que a prefeitura tenha um olhar mais sincero pras comunidades né e eles que eles deem realmente atenção pra questão da prevenção né pra não ocorrer novamente isso em outros locais outros bairros né que as pessoas não sofrerem o que a gente sofre até hoje por conta da falta dos nossos familiares do vazio que ficou a prefeitura de Guarujá informou que 600 famílias receberam auxílio a prefeitura pagou 1.500 reais numa primeira parcela e depois mais 11 parcelas de 200 reais e o governo do estado pagou 1.000 reais numa primeira parcela e depois 12 parcelas de 300 reais bom pessoal é o que é interessante nessa fala né é que nós observamos nessa também nessa reportagem é deixa eu só parar de compartilhar aqui vejam que o morador ele se sente desrespeitado né e ele continua numa situação de extrema vulnerabilidade apesar desse montante que o repórter ali está relatando que a prefeitura disse que foi empregado em aluguel social não resolve o problema né e vejam também que ali nessa nesse lugar existe o risco existe uma população que ainda está né em condições de extrema vulnerabilidade a algum evento que pode vir a ocorrer né conforme ali a reportagem demonstrou e mais adiante ainda o repórter relata que a prefeitura do Guarujá investiu 20 milhões só na limpeza né dos detritos que ficaram desse deslizamento então esse dinheiro ele poderia ser aplicado na prevenção né e também o que nós vemos e eu vou mostrar para vocês por meio de um outro exemplo aqui é que muito se fala em gestão né e governança dos riscos por meio de deslocamento né forçado dessas populações vulneráveis vocês estão visualizando a minha tela acho que vai levar um tempinho aqui mas um bairro ao lado desse ponto onde foi feita a reportagem chamado Morro do Macaco Molhado essa população que está vivendo ali é o mesmo complexo ali do Guarujá é uma localidade muito próxima que também foi atingida por esse evento né desse local dessa reportagem esse bairro chamado Morro do Macaco Molhado essa população ela já residia em uma área de risco né ou onde foi acometida por um deslizamento lá em 1983 né então que foi uma área que foi sendo ocupada por essa população atingida em 1983 né que eram moradores da Vila Etna então eles vieram de uma região devastada já por um desastre o que ocorre a uma transferência de uma população vulnerável de uma área de risco para outra área de risco e assim nós vamos produzindo e reproduzindo os riscos e as vulnerabilidades socioambientais urbanas aqui no caso né do Guarujá e também da Vila Mãe Luísa eu chamo a atenção para essas reportagens porque é uma forma né empírica de demonstrarmos aí também como a geografia ela pode contribuir para essa compreensão dos riscos e desastres por meio dessa análise das dinâmicas socioespaciais que se dão no território que é aí um conceito muito caro para nós geógrafos e geógrafos né que vem aí do nosso querido Rogério Resbert e também do professor Marcos Saque que eu tive a honra de ser aluna do professor Marcos Saque lá na União de Francisco Beltrão então nós precisamos olhar também para a gestão integrada e uma gestão integrada territorial dos riscos e desastres essa também é uma contribuição da geografia de olhar para os fatores produtores né desses riscos e dessas vulnerabilidades porque o perigo ele advém da natureza mas como a gente sempre busca aí ressaltar não há risco para a natureza os desastres eles são um desencadeamento aí das condições humanas que se dão aí nessas relações né sociais espaciais territoriais sobre o espaço geográfico bom já para finalizar porque eu sei que eu já passei bastante do meu tempo eu gostaria só de exemplificar uma outra contribuição né uma compreensão geográfica dos riscos e desastres um trabalho conjunto que nós fizemos com o professor Luciani com o grupo georrisco acredito que logo vocês vão visualizar o mapeamento da COVID aqui na região sul nós buscamos trazer essa metodologia então que o georrisco aplicou lá para o estado do Rio Grande do Norte observem que aqui nós temos o primeiro mapeamento né um dos primeiros que foi feito aqui no estado do Paraná no dia 25 de abril de 2020 2020 né e aqui vocês podem observar que muitos municípios ainda não tinham nenhum risco né os municípios em cinza são sem casos melhor sem casos de COVID né mas o risco da pandemia da epidemia era evidente tanto que se tornou uma pandemia né mas nós podemos então mapear também esses eventos né pandêmicos epidemiológicos é uma uma compreensão uma leitura geográfica do risco observe que as cores as legendas do mapa nos diz muito né então todos aqueles dados que estavam listados lá nas tabelas das secretarias estaduais de saúde aqui do Paraná e do Rio Grande do Norte eles foram representados espacialmente por meio das técnicas cartográficas né e facilita muito a leitura eu recebi muito feedback da população né aqui do nosso estado fazer contato porque eles acharam assim muito didático eles conseguiam entender como ocorria a dispersão geográfica da doença e esse observem olha as cores vou voltar para o primeiro mapa e o último mapa que nós encerramos o trabalho de mapeamento aqui no dia 25 de fevereiro desse ano né então observem que as cores agora nós temos todos os municípios né do Paraná com casos casos de covid as cores também alertam para um alto número de pessoas contaminadas e isso aumenta ainda mais o risco de dispersão né bom então só apenas mais um exemplo desse trabalho que nós realizamos aí em parceria né o ISAI com a UFRN o grupo georrisco e também a engenheira Nayana Machado mestrando em engenharia ambiental aqui da Universidade Federal do Paraná eu gostaria muito de agradecer agora publicamente professor Lutiani e também a professora Nayana né por essa bela parceria infelizmente o que nos uniu foi a pandemia não foi um evento quem trabalha com gestão de risco sabe que os eventos geralmente né eles nos trazem grande preocupação e angústia esses fenômenos que nós buscamos trabalhar mas foi aí algo que nós podemos considerar de positivo em meio a essa grande tragédia né que nos acomete até hoje da da covid em todo o mundo mas são as parcerias né esses laços fortes que nós acabamos aí construindo né por meio dos nossos trabalhos das nossas pesquisas bom seria isso essa minha rápida contribuição também à luz de alguns exemplos né empíricos para que a gente possa demonstrar como a geografia compreende ler né e contribuir para a redução dos riscos e desastres e Giordânia eu tenho como foi me encobrida a missão aí de fazer uma pergunta para o professor Luciani você me informe por gentileza qual é o momento então de eu lançar as duas perguntas na verdade é duas em uma aqui que eu fiz obrigada querida tá bom Olá pessoal né agradecer aí aos colegas o brilhantismo da fala como eu falei a vocês são profissionais experimentados excelentes profissionais o didatismo né o Giolândia tem essa preocupação de ser uma uma live bastante didática para que o público em geral possa aprender com a academia a gente possa trocar saberes aí pelo chat então vocês fiquem à vontade para mandar suas questões toda pergunta é bem-vinda mesmo quem está iniciando às vezes fica com receio achando que a sua pergunta não é importante mas eu aprendi muito cedo com os filósofos de que toda pergunta é importante porque tem a ver com o nível de conhecimento que cada um conseguiu adquirir até aquele momento então coloque a sua sua pergunta ela será respondida com toda gentileza e com todo carinho a outra coisa que eu queria destacar essas realidades aí evidentes né para alguns no caso de Lutiani de Ariane são especialistas mas de um modo geral a população ela tem a oportunidade de conhecer mais a fundo né essa rede de conexões que geram riscos e desastres então é importante também esses estudos mais a nível nacional internacionais globais a níveis locais para que a gente possa ir mostrando para a população o que é que a geografia tem contribuído com a sociedade isso para a gente é muito importante então parabenizar ambos pelo didatismo né pela excelente apresentação eu vou só fazer um preângulo como a gente sempre faz lembrar que a gente está tratando de risco e desastre mas a preocupação é como reduzir o risco dos desastres isso para mim é um elemento fundamental a gente faz o trabalho técnico acadêmico mas a gente também se preocupa e propor alternativas então isso eu vou colocar para ambos para você fazer uma questão só queria trazer algumas informações então a gente sabe que hoje são os últimos 40 anos pelos dados que eu tenho acompanhado é 40 nos últimos 40 45 anos em escala mundial mais de 3 milhões de óbitos por desastre tem sido ocorrido da maior parte de países pobres isso é um dado para mim muito preocupante e concentram para além de 90% da população e dos óbitos então isso posso lembrar por exemplo o terremoto do Haiti em 2010 que é um dos exemplos mais dramáticos que chama a atenção da gente que trabalha a Ariadne também nos lembra uma coisa importante que a gente precisa guardar a memória dos desastres que ocorrem se você pegar as matérias está lá como desastres naturais depois eu vou chutar essa bola para a Ariadne e para a Lutiane para que ambos possam discutir um pouco esse conceito porque tem estudantes aí eles precisam também disseminar essa ideia de desastres socioambientais que é como eu por exemplo chamo ou não chamo de desastres naturais aí vocês podem também nos ajudar eu queria lembrar que o primeiro vazamento de óleo que foi considerado um dos maiores desastres que não sei se vocês lembram em 1975 um petroleiro chamado Tariq Ibazirá na Baía de Guanabara com um acidente de vazamento de óleo na enseada de Botafogo que gerou um prejuízo enorme que parece que isso vai caindo no esquecimento na década de 80 no Vale da Morte em Cubatão caso de questões ligadas a contaminação e poluentes tóxicos pela indústria o acidente do César 137 em 1987 em Goiânia o vazamento de óleo lá no Paraná a Ariadne deve lembrar bem disso eu me lembro dos rios Baribui e Iguaçu no Paraná em 2005 se eu não me engano não é isso Ariadne eu dormi em 2003 não lembro bem o ano mas eu me lembro que foi nesse período aí eu me lembro que foi 4 milhões de litros despejados da Bahia da bacia do Rio Arroio Saldanha e podemos lembrar também dos desastres ligados a rompimentos de barragem que esse foi o que mais ganhou expressividade a nível nacional a gente lembra de Cataguases em 2003 no interior de Minas foi um milhão de litros de lixívia licor negro para quem não sabe o que é isso são rejeitos da indústria de celulose isso chegou na bacia do Paraíba do Sul gerou um estrago enorme tem os dois mais e últimos para a gente fechar o rompimento da barragem de Mariana em 2015 com 62 milhões de metros cúbicos 19 mortes botar na conta da Samarco e o rompimento da barragem de Brumadinho na verdade da mina do feijão em Brumadinho em 2019 com 259 mortes computadas mas a gente sabe que já foram identificados outros corpos botar na conta da Vale 12 milhões de metros cúbicos de rejeito com impactos com socioambientais desde prejuízos psicológicos danos ambientais mortes e prejuízos ambientais então eu queria fazer esse registro para deixar porque está gravado que a gente tem um histórico de desastres acontecendo que vem afetando as pessoas e as famílias mais pobres e que a população precisa estar atenta e os governantes os gestores precisam assumir sua responsabilidade de fazer uma fiscalização e contratar profissional porque os órgãos ambientais não tem contato com profissionais não tem concurso não tem muita gente capacitada não tem fiscalização e o que a gente pode dizer é que as empresas deitam e enrolam por isso que esses desastres tem corriqueiramente atingido e afligido a nossa população então eu queria deixar esses registros e depois na segunda pergunta eu vou falar especialmente do Nordeste de Salvador então Ariadne você pode fazer sua pergunta fique à vontade sim professor obrigada professor Jameson eu só gostaria então de fazer um adendo realmente faz 20 anos desse maior foi o maior vazamento de óleo da Repar né aqui atingiu a bacia do Rio do Sul aqui faz 20 anos e ainda corre na justiça viu professor e também em relação ali aos conceitos a defesa civil tem esses manuais que vocês podem encontrar na internet né esse vazamento de óleo ele entra numa natureza dos desastres né desastres humanos de natureza tecnológica então essa leitura inclusive tem um novo caderno técnico que foi lançado agora recentemente que vem atualizar né esses conceitos essa linguagem foi um evento que aconteceu essa semana professor Luciano e depois pode me ajudar também a contextualizar essa evolução dos conceitos né mas nós temos trabalhado muito nesse aspecto junto com Vitor Marquezine ali do CEMADEM muito inspirado no trabalho dele de desnaturalização dos desastres né e também indicamos aí para os nossos nossos alunos para quem estiver nos assistindo essa obra de e despedir né riscos o homem como agressor e vítima do meio ambiente porque aqui ela trabalha muito essa construção social dos riscos né e me chama também agora me ocorre né que é bom a gente falar que essa delimitação das áreas de risco constitui a base de uma política de prevenção uma vez que a cartografia dos riscos ela vai dar uma designação aos riscos né uma objetivação como um problema público né por isso que nós falamos em governança dos riscos a partir dessas cooperações técnicas institucionais porque é de interesse de todos da sociedade das instituições públicas das instituições privadas mas principalmente da população como um todo porque o risco ele é eminente desde o momento que nós acordamos até a hora que dormimos nós temos diversos riscos que nós estamos aqui sujeitos inclusive de acidentes domésticos mas no Brasil nós não temos essa cultura essa percepção do risco nós precisamos construir acredito que professor Luciano tem inclusive contribuído muito para essa construção né essa leitura geográfica dos riscos então professor quero fazer uma pergunta é duas em uma viu sobre aí sobre o seu trabalho né quais são as maiores dificuldades os maiores desafios para gerar esses indicadores né de riscos que você e desastres que você nos mostrou tendo em vista a disponibilidade ou a indisponibilidade né dos dados necessários e aí tanto para essa leitura dos das condições sociais da vulnerabilidade social nós trabalhamos aí com o censo de 2010 2010 não reflete a nossa realidade o mesmo problema da minha tese da sua né nós estamos trabalhando com dados que já não refletem a nossa atual realidade e também aqueles dados de ordem ali de monitoramento das condições fluviométricas para a nossa modelagem hidrológica e hidráulica né então quais são esses desafios que vocês enfrentam aí para desenvolver essas pesquisas e quais são as estratégias metodológicas para transpor esses desafios Obrigado aliás pela pergunta e também pela oportunidade de falar sobre isso né te mostrou ali pelo menos na minha apresentação coloquei lá um monte de resultado de mapa e tal mas em pesquisa o fundamental a gente não faz principalmente com ciência aplicada né a gente precisa de dados né a gente fazer as nossas análises nesse sistema de dados é um dos principais desafios para fazer pesquisa né são dados eu tive uma experiência no meu último período como professor visitante lá na na Alemanha e eu vi o quanto era diferente né como eles lidam com dados lá e como a gente lida com dados aqui né a gente é muito criativo né brasileiro é muito criativo então uma das maneiras por exemplo de lidar com a você tem um lastro de tempo muito grande né entre um senso e outro né ainda mais o que é para ter sido feito ano passado não foi nem iniciado ainda é o de 2020 então quando a gente trabalha com dados secundários essa é uma dificuldade né o dado secundário aliás como qualquer tipo de dado ele tem uma escala de tempo e uma escala espacial né ele foi coletado em algum lugar e em algum momento né então no caso dos dados do IBGE você precisa lidar com limitações temporais né onde vai fazer uma dissertação de mestrado é ou uma tese doutorado na minha tese foi concluída em 2010 eu usei dados de 2000 né imagina o lastro de tempo que é e é um resultado desse né tem até na minha na minha cabeça um pensando aí e algum orientando né ao passo que o censo do IBGE publique o novo censo a gente pudesse fazer um estudo comparativo né de evolução entre os outros dois censos anteriores de 2010 e 2000 mas enfim a grande dificuldade de trabalhar com dados secundários é essa essa limitação da escala né e às vezes a gente precisa embora o IBGE e os dados do censo sejam oficiais e é a gente precisa considerar o que há de melhor em termos de acesso a dados no país também há seus problemas as suas limitações né as limitações são de ordem também de escala é a limitação da maneira como o IBGE organiza a pesquisa em campo né a maneira como delimita os setores censitários que é uma é uma delimitação levando em conta o processo operacional do recenseador em campo né por isso que os setores censitários tem dimensões que não tem padrão nenhum é o padrão é a quantidade aproximada de de residências que o recenseador vai dar conta e pesquisar né e sem falar em outras questões ligadas à violência né enfim e não vou nem tocar nesse assunto uma uma forma que a gente encontrou principalmente quando a gente trabalha com escalas de detalhe né uma forma que a gente encontrou em suplantar essas limitações em relação ao uso dos dados do censo é produzir o próprio dado é ir a campo né e aí vem novos desafios né ir a campo a gente precisa de recurso né a gente despende recurso financeiro então às vezes o aluno de mestrado pode ter uma bolsa ótimo se ele tem uma bolsa já bota o aluno para trabalhar para coletar os dados né mas nem sempre e isso pensando também até a realidade recente atual da nossa ciência de que é o total é o total corte de gastos né na ciência no nosso país isso tem comprometido a realização das nossas pesquisas principalmente essas que tem um e o mais aplicado né quando a gente precisa de campo precisa levar os alunos precisa combustível precisa de área precisa enfim tudo isso ir a campo e coletar os próprios dados dispende tempo e recursos é além disso você tem o próprio tempo né o tempo da coleta do dado desafios em coletar e depois o tempo para transformar isso em dados sistematizados uma planilha até a gente chegar nas análises e nos possíveis resultados e ainda falando de campo isso a gente pode passar aqui o dia inteiro falando dos percalços né que a gente passa em campo quando a gente está com os alunos eu particularmente em Mãe Luísa eu fui assaltado durante uma pesquisa de campo com um aluno de mestrado né ainda bem que levaram só coisa material mas são coisas que acontecem né são coisas que acontecem em campo e isso são desafios né quando a gente está trabalhando com coleta de dados né já passando por uma escala completamente diferente né no último período que eu fui pesquisador visitante na Alemanha eu fui trabalhar com a escala nacional né então o maior desafio eu encontrei trabalhando com dados para todos os municípios brasileiros talvez a primeira limitação é que no índice DREG eu não conseguia atingir os 100% do município em 2013 foram criados mais 5 municípios né então a gente tem 5.570 os dados que eu encontrei eram até 2.000 tinha até dados mais recentes mas não atingiam esses 5 municípios novos né então trabalhei com 5.565 municípios né isso é uma limitação principalmente nessa escala né principalmente pensando nessa escala depois é nessa escala a gente tem que trabalhar com dados secundários né então às vezes o dado vinha muito organizado a fonte eu trabalhei sempre com dados livros né dados livros na internet e gratuitos né isso é fundamental foi um critério não precisei pagar por nenhum dado pra ter acesso né mas nem sempre o dado vem organizado né imagina que o IDGE trabalha com geocode né que é uma codificação do município aí você pega um dado de uma fonte por exemplo como do não é um exemplo real vou dar um exemplo de cabeça que isso passou comigo você pega um banco de dados dos 5.570 municípios sem geocode por nome é terrível como é que você vai integrar uma planilha com a outra né e eu tive que resolver esses problemas né aí até coisa pequena coisa de formatação de arquivo na planilha né às vezes você pega o dado e vê o nome do município com acento e aí o Arkin não aceita nenhum tipo de caractere estranho a não ser o caractere normal que ele ele trabalha então é muito trabalho até você organizar aquele bloco de dados para possibilitar primeiro integrar diferentes fontes né para gerar um produto único e depois como a gente trabalha com geografia a gente trabalha com SIG geoprocessamento transformar passar isso com um programa de geoprocessamento é outro outro desafio né trabalhar com dados é muito difícil por conta dessas limitações né por conta disso né mas o brasileiro é muito criativo né a gente pelo menos nesse trabalho que eu fiz lá com os holés da Alemanha eu fui muito criativo né lá lá por exemplo a gente tem uma uma limitação muito muito forte em relação aos dados eles só trabalham com dado principalmente em relação a dados sociais só trabalham com dados secundários porque lá é problemático você bater na casa de alguém e de informação pessoal da pessoa aqui no Brasil na América Latina é muito fácil você vai na casa da pessoa bate lá principalmente em comunidades mais pobres né comunidades mais vulneráveis o acesso às pessoas é muito mais fácil né embora também haja por outro lado limitações de ordem por exemplo vai coletar dados numa comunidade no Rio de Janeiro ou em São Paulo ou em Salvador ou em Fortaleza ou em Natal ou em Curitiba tem muita violência nessa comunidade né e isso acaba sendo uma limitação ao pesquisador eu achei outra coisa que eu queria comentar também mas acabou acabou a minha memória falhou ok Ariadne ok Jordânia Luciane é o seguinte vocês estão me ouvindo bem sim é porque eu estou anotando aqui algumas coisas vocês vão falando aqui eu queria fazer uma questão aqui linkando com com questões que são muito comuns principalmente no Nordeste né vou falar um pouco aqui de Salvador mas Ariadne pode puxar um pouco a brasa para a sardinha dela lá no Paraná a gente sabe aqui com um estudo do IBGE um estudo recente que quase metade da população baiana vive em áreas com risco de deslavamento segundo o IBGE ou seja se você pega as matérias os especialistas dizem que o problema maior está relacionado à ocupação desordenada do sol e aí eu vou fazer uma provocação associada a isso mas eu queria deixar um dado porque como o segundo estudo Salvador libera é o terceiro do ranking no Nordeste com o número de pessoas vivendo em áreas com risco de deslavamento e alagamento não inundações porque tem uma diferença as pessoas confundem também é problema de drenagem o alagamento é problema de drenagem justamente então pensando nessa questão eu fico eu fico pensando o seguinte nós podemos botar na conta da ocupação desordenada todos esses problemas ligados à área de risco para mim é uma forma de você mascarar o real problema e a gente que é geógrafo estuda essa sinergia entre os vários componentes dos sistemas humanos e dos sistemas físicos naturais é a mesma coisa de você dizer que é a ponta da chuva e aí eu me lembro que em uma das entrevistas na TV o meteorologista disse assim olha um dos grandes problemas é que nessa semana choveu 100 milímetros ou seja um terço do que choveu no mês todo então isso detonou os problemas então eu queria que você atacasse tanto você como a Ariadne desconstruir um pouco essa ideia de que o problema é da chuva ou seja o problema não é da chuva e o problema não é essencialmente da ocupação desordenada é isso Ariadne você quer começar? você está sem microfone você está desligado pode começar é uma pergunta bacana viu Gêneson eu estava acho que a Ariadne deve ter participado algumas semanas atrás teve aquele evento promovido pela Fiocruz segundo seminário internacional sobre desnaturalização dos desastres isso mesmo já até divulgou aí a Ariadne falou um pouco sobre isso até então e é muito comum e eles fizeram inclusive uma discussão com os jornalistas por exemplo porque a mídia tem um papel muito forte muito importante na disseminação da informação e o que a gente mais eu sempre falo às vezes nas minhas palestras o que a gente mais vê na mídia é chamada dizendo chuva mata quatro pessoas em Salvador um exemplo então tem que prender essa chuva tem que botar essa chuva no chilindró porque não é possível mas é esse tipo de lei de interpretação muitas vezes um jornalista ele 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 tem um problema ele tem um é um uma relação contra-producente nessa compreensão dos riscos de desastre porque o risco ele é uma construção social embora alguns colegas alguns colegas Gêmeos só sabem disso alguns colegas tentem negar eu entendo que a geografia ela é dual a gente trabalha com geografia humana e geografia física e eu sei que tem colegas da área da geografia física que tentam se desvincelhar muitas vezes da discussão social de certa forma isso é legível cada um cada um escolhe o que trabalha com o que tem a aptidão enfim mas no caso dos riscos ele é ele é a construção social né dentro do território cuja base é os componentes naturais né a gente não pode fugir desse tipo de leitura além disso o os desastres por serem essa construção ao longo do tempo no território né é uma uma leitura simples que a gente pode fazer para qualquer pessoa na rua né é que só tem desastre se tiver pessoas aliás até falou sobre isso mais cedo só tem desastre se tiver gente né se tem um se está tendo um vulcanismo um vulcan está jogando lava e não tem ninguém lá não tem isso é um fenômeno natural né não tem problema nenhum né salvador já que você fala de salvador salvador tem um sítio urbano extremamente dissecado né tem muita muita movimentação do relevo né mas ao mesmo tempo é o preponderante é a maneira como a cidade foi sendo construída ao longo do tempo de forma desigual muitas vezes ou na maior parte do seu território e essa desigualdade a gente sabe também né Gêmeos ela é em função até da distribuição racial da na cidade tem um contingente populacional negro de origem negra muito forte afrodescendentes que vivem em salvador acho que é a mesma realidade no Rio de Janeiro e majoritariamente são os mais vulneráveis são aqueles que estão na infelizmente na margem da sociedade e você tem uma construção social no risco ele é histórico né no caso de salvador é outra dessa 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 evolução histórica que vulnerabilizou ao longo do tempo essa essa humanidade afrodescendente né em que a estruturação do território põe essas pessoas como mais além de mais vulneráveis mais expostas também porque as pessoas não tem capacidade econômica porque foram vulnerabilizadas sempre ao longo do tempo não tem capacidade econômica de construir ou de morar por exemplo no Rio Vermelho onde é um local privilegiado tem prédios muito bem estruturados você vai morar na praia né então não é uma questão de escolha é uma questão de falta de escolha e da maneira como não só a cidade mas o país o regime o desenvolvimento econômico que impera no nosso país ele empurra né essas comunidades vulneráveis a locais mais expostas a fenômenos naturais né por isso que a gente costuma dizer e a gente olha por exemplo para Obrad Obrad é Odificação Brasileira de Desastres aí você tem lá inundação deslizamento vendaval seca a gente precisa fazer a leitura dos conceitos corretos senão a gente vai gerando problema inclusive na aplicação prática desse conhecimento né o que tem lá que o Obrad chama de desastre na verdade são ameaças naturais ou perigos naturais né o desastre é materialização desastre é dano desastre é prejuízo desastre é perda de vidas ou perda de bens materiais isso é desastre o fenômeno é a ameaça é o perigo né aliás continua senão eu vou falar eu vou falar tudo e você não fala desculpa fica à vontade fica à vontade vocês é isso mesmo Luciane é nossa sua fala é irretocável eu só gostaria de complementar que muitas vezes né a mídia também trata a enchente né a enchente como uma inundação ou alagamento coloca tudo no mesmo balai vamos dizer assim né enchente alagamento inundação alagamentos nós sabemos que são provocados são fenômenos provocados pela pelo excedente de vazão que o sistema de drenagem não consegue dar conta né a enchente é a cheia é a cheia do rio do corpo hídrico e a inundação é o transbordamento né e muitas vezes nós nos deparamos com esse tipo de manchete de título aí de matéria jornalística que fala a chuva matou né como você como você bem colocou matou tantas pessoas a chuva causou os prejuízos mas na verdade o que ocorre é além dessa desse problema de uso e ocupação do solo principalmente no solo urbano onde nós temos um grande é uma grande densidade de pessoas né vivendo em espaços condensados né aglomerados urbanos é o que ocorre é é que essa população está muito mais vulnerável exposta aos perigos de uma forma concentrada né bom mas o sítio urbano ele já está posto ele já está aí não tem o que vamos fazer a partir disso então buscar é estratégias medidas que minimizem né de forma mitigar os impactos desses eventos climáticos extremos sobre as cidades brasileiras né construindo aí condições de resiliência então socioambiental urbana mas quando nós falamos em resiliência que essa capacidade né de absorver e de se adaptar de responder de forma positiva a esses eventos climáticos extremos é uma realidade muito distante para um país onde não temos saneamento básico vejam bem então nós estamos falando de estruturas de obras e medidas estruturais de engenharia que a gente vê assim em muitos países na Alemanha como você visitou e que passou por uma grande tragédia também né nesse ano então é muito muito complexa essa essa leitura né dos desastres socioambientais no Brasil e o meu olhar é voltado para os riscos né urbanos e aí nós temos esse agravante viu professor Jameson que além desse uso e ocupação que se dá muitas vezes em áreas que deveriam ser destinadas a proteção né a preservação ambiental e que isso minimizaria muito muitos riscos dos desastres nós temos também essa condição de muitas pessoas alocadas né num pequeno espaço que aumenta muito a vulnerabilidade e a exposição da população e além disso né nós temos aí que enfrentar a uma conjuntura política que muitas vezes não tem um olhar direcionado para aquelas populações mais vulneráveis que estão né sendo cada vez mais jogadas aí lançadas para essas áreas de maior risco e que tem uma menor capacidade de adaptação de resposta de acesso à informação as condições básicas aos serviços acesso aos serviços urbanos as condições básicas de sobrevivência né estamos falando de uma população de extrema pobreza né com poucos recursos e sem infraestrutura nenhuma eu acredito que seria isso ok Ariadne obrigado agradeço a você Lutiane eu tenho uma segunda questão mas vamos para o chat porque tem as pessoas que estão perguntando primeiro mandar um abraço aí para tanta gente querida aí né professora Juliana que está fazendo doutorado na UFBA e uma colega do Geolandes uma pesquisadora junto com tantos outros aí é professor Guerra passou aí também numa atividade mas passou aí não sei se ainda está aí mandou um abraço aí para o pessoal e Jordânia tem tanta gente aqui que se eu vou ler no chat o Lutiane Ariadne se for conhecido manda um alô aí para a galera porque vocês estão acompanhando aí também importante interagir com o pessoal que está aí nesse ânimo tem alunos da disciplina análise ambiental aí eu agradeço a presença de vocês aí Ana Isabel estou vendo aí que está aí firme Gabriela Beatriz então obrigado pela presença de vocês e tem gente de todo lugar o pessoal de Goiás do Espírito Santo pessoal do Paraná tem gente aí de tudo que é lugar Ariadne aí então manda um abraço aí para esse povo do Paraná nossos irmãos pessoal de Natal são vários amigos aí de Natal do Rio Grande do Norte e no Paraná então ficar dizendo o nome é meio estranho mas tem tanta gente aí que a gente vai lembrando eu queria que vocês comentassem um pouco a pergunta aí Jordânia Jordânia fez uma pergunta coloca a sua não fique com vergonha não e também uma pergunta de uma garota aí eu acho que é a Tânia dê uma olhadinha aí Tânia das Graças colocou aí a questão isso são essas duas questões aí você pode ler Ariadne e depois inverte aí vocês fica à vontade aí 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 antes você quiser começar viu bom eu gostaria de falar sobre essa questão da Georgânia que ela nos traz sobre a essa comunicação dos riscos ali para as crianças né na educação básica Jordânia conheça o projeto Semadeem Educação é maravilhoso é muito bonito né e tem assim dado resultados bastante positivos porque as crianças elas conseguem também levar isso para casa comunicar aos pais de uma maneira assim muito sensível as crianças elas têm essa capacidade né de uma certa forma de sensibilizar né as pessoas para questões assim que muitas vezes os adultos não estão com tanta atenção para isso no seu cotidiano ali tendo em vista todas as suas demandas de trabalho enfim mas o que ocorre também naquele sentido que eu falei para vocês que no Brasil nós não temos uma cultura né voltada para para os riscos o brasileiro ele se incomoda ele se incomoda quando as coisas não estão assim dentro de um nível de certeza de controle e nós acreditamos muito na engenharia nas obras como solução para tudo inclusive para essas populações mais carentes ah então vamos levar lá uma uma canalização vamos canalizar aquele rio lá vamos e falo em canal fechado vamos acabar com o rio porque daí a gente acaba com o problema mas não você acaba desencadeando outros problemas porque essas medidas estruturais são paliativas né então para vocês verem como as duas perguntas elas se correlacionam quando a gente toca no pilar que eu acredito que a grande problemática para nós que é essa falta de cultura de olhar para as nossas vulnerabilidades isso já vem também de um modo né de consumo e produção no American Way of Life né onde nos Estados Unidos tudo se resolve com asfalto né e conforto para a população ok é algo que pode funcionar bem lá e a gente sabe que eles têm muitos problemas não funciona tão bem assim mas no Brasil onde nós não temos nem saneamento básico que é o básico como eu já falei né tratar dessas questões que eu chamo de questões mais profundas né como resolver esse problema dessa população carente sinceramente querida desculpa eu não lembro o nome da pessoa que fez a Tânia né que fez essa pergunta eu não eu não consigo ver no horizonte assim uma solução pontual que eu possa te falar isso vai solucionar é um conjunto né é um conjunto aí de de soluções que nós teríamos que pensar por meio da interdisciplinaridade por isso que eu chamo mais uma vez a atenção da nossa contribuição da ciência geográfica de ocuparmos esses espaços vejam bem eu trabalho numa escola de negócios né como geógrafa nós temos ali essa autonomia temos uma instituição que acredita né nesse trabalho que nós fazemos nessa contribuição nós temos competência e atribuições para fazer então eu acredito que nós temos essa responsabilidade essa grande missão viu Tânia de levar não soluções que a gente na academia a gente não consegue solucionar mas a gente pode sugerir né caminhos para que os gestores públicos possam efetivar uma governança né efetivar tirar do papel e partir para a ação como o professor ali Peters fala é mais do que planos nós precisamos é de ação e ação efetiva para a redução dos riscos e desastres pega a bola aí Luciane acendo embaixo tá e aqui você falou em relação à primeira pergunta da Jordana crianças são multiplicadoras né naturalmente você transmite de conhecimento para crianças e naturalmente eles vão comentar isso em casa né naturalmente eles vão ver os pais fazendo coisa errada eles vão tentar corrigir isso é muito positivo né em relação a comunidades vulneráveis acho que é política pública né precisa mais investimento em política pública em todos os sentidos do ponto de vista estrutural né obra de saneamento obra de analisação precisa precisa mas não é a única coisa política pública também tem que ser medida não estrutural né um plano um plano de redução de risco que seja em escala apropriada para a comunidade né criar as condições para que a informação correta por exemplo nos momentos de emergência o que fazer no momento de emergência né a maioria das comunidades seja vulnerável ou não no Brasil ninguém sabe o que fazer tá você pega uma situação de emergência óbvio que são condições realidades completamente diferentes Brasil e Japão né Japão é considerado referência né em gestão e RRD né redução de risco de desastre né quando ocorrem eventos de emergência todo mundo sabe o que fazer porque foi dada a oportunidade das pessoas aprenderem na escola no trabalho todo mundo fala sobre isso óbvio volta a frisar novamente é uma realidade tanto cultural quanto inclusive natural né a natureza é completamente diferente né eles estão no local onde há confluência de três grandes placas electrônicas então é muito terremoto é muito tsunami é vulcanismo e por lá eles são muito imbuídos nesse conhecimento de como lidar com esses momentos de emergência isso não quer dizer que a gente não tenha desastre a gente não tenha problemas para que estejam dado solução para isso né a gente precisa ter política pública para tornar tornar o brasileiro mais afeito à cultura do risco nós temos a cultura do desastre né qual é a diferença a gente tem uma cultura de risco a gente tem a condição do cidadão da cidadã de se apropriar de um conhecimento preventivo né de saber o que fazer antes se não evitar ou pelo menos reduzir né a chance do do desastre né mas ao mesmo tempo também saber lidar com a emergência vai acontecer um um incêndio na tua casa o que fazer quem chamar né ou até chegar o bombeiro o que eu posso fazer né coisa simples inclusive já falei isso em entrevista pra pessoa comum mesmo né sem ser da academia né deixar teu celular carregando na tomada a noite toda isso pode dar problema o circuito pode gerar um incêndio na tua casa como já tem acontecido né em função da 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 pobreza no nosso país que tá aumentando as pessoas estão usando cada vez mais alternativas de 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 energia né outras matrizes de energia pra cozinhar por exemplo o botijão de gás tá pela hora da morte desculpa aí a palavra é mais holoquial mas tem muita gente usando mais lenha tem muita gente usando mais álcool pra pra acender fogo pra cozinhar e isso cada vez mais tá gerando mais acidentes né muito mais acidentes vou vou dar um outro exemplo pra uma condição bem bem macro né a gente a gente como é geógrafo a gente trabalha com diferentes escalas todo o tempo né é acho que foi o Gêmeos que tocou no assunto do Haiti né Haiti e Chile dois países na mesma mais ou menos na mesma região né América Latina né com realidades sociais econômicas completamente diferentes no mesmo ano 2010 ocorreu um terremoto acho que magnitude 7 no Haiti matou mais de 200 mil pessoas e colocou o país já não é um país desenvolvido colocou o país no caos e ainda perdura até hoje né o caos econômico social e político no mesmo ano aconteceu um terremoto no Chile magnitude 8 né e essa diferença de 7 para 8 é uma diferença mil vezes maior exatamente mil vezes mais forte do que o Haiti morreram 19 pessoas e alguns danos estruturais e econômicos no país e qual é a diferença de um para o outro né praticamente o mesmo fenômeno natural com diferentes magnitudes o que diferenciou de um para o outro é a condição de vulnerabilidade diferenciada de cada um né por isso que é problemático quando a gente fala de desastre natural porque a natureza ela ela os componentes naturais os processos naturais estão acontecendo frequentemente né e a gente tem pelo menos atualmente nós temos capacidade técnica e científica para tentar compreender os fenômenos naturais e tentar se não evitar mas reduzir a quantidade de perdas causadas em função dessa relação né ocupação do território e os processos naturais isso Luciane então ok conclui Luciane sim então tem mais questões aqui eu queria também mandar um abraço aí para o pessoal do PPG do FPI o Rafael a Bete Queiroz da do GEGEP da UAPE gente de Pernambuco gente do Piauí pessoal de Belém da UFBA Miriane um grande abraço então tem gente aí do Brasil todo acompanhando para esse dia eu agradeço a gentileza da presença de vocês e tem mais uma questão vou colocar uma e a gente coloca com o pessoal do chat aí eu penso também no Tiane mais Ariad na questão da redução do risco relacionado com a questão de saúde pública o que eu acho que é uma função essencial de saúde pública se você pegar os dados vocês que escutam vocês devem conhecer essa instituição a organização Pan-Americana de Saúde a UAPAS e olha esse dado aqui que eu estava buscando em 18 países da América aproximadamente 73% da população e 67% dos postos de saúde e hospitais encontram-se em zona de risco olha o risco do risco ou seja essa capacidade de você reduzir risco de desastres relacionada a uma função essencial de saúde pública para mim algo extremamente importante eu queria que vocês pudessem comentar porque a gente sempre está focado muitas vezes na redução do risco de desastres com outro olhar e esquece da questão da saúde pública rapidamente eu acho que não só para unidade de saúde unidade básica de saúde como os de saúde mas também escolas eu tenho uma aluna ela é de Fortaleza ela está fazendo um trabalho sobre escolas localizadas em áreas de risco em Fortaleza e tem até um outro aluna também em Natal fazendo a mesma coisa tem um monte de serviços públicos hospital escola posto de saúde localizados em áreas de risco em áreas de risco principalmente fenômenos naturais é escola dentro da promície de inundação do rio até dentro do canal eu visitei no aula de campo do 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 congresso brasileiro de geomorfologia acho que foi em 2012 a gente foi para a região serrana do rio e lá a gente via aquela região que foi atingida em 2011 a gente foi lá em 2012 tinha muita coisa ainda evidente do desastre da região serrana do rio em 2011 e a gente via escola hospital porto de saúde construído se não na planície fluvial às vezes até dentro do canal quase dentro do canal principal do rio e eram as estruturas mais impactadas tirando a própria população são as estruturas que eram para dar suporte no caso de emergência seja o porto de saúde ou hospital no caso de receber os atingidos seja por exemplo gente ferida enfim e escola que poderia ser um local para colocar os desabrigados no caso da emergência está tudo destruído já só para dar um exemplo isso é muito problemático e é uma realidade brasileira e não só essas estruturas dos serviços públicos mas também a própria política pública muitas vezes realizada de habitação popular no Brasil ela coloca as pessoas em áreas de risco também você tem um monte de projetos de habitação popular seja da Caixa Minha Casa Minha Vida e outros que já foram feitos e constrói residência dentro de áreas de risco seja áreas de risco de inundação áreas de risco de movimento de massa de deslizamento enfim e isso é muito grave porque você acaba sobrepondo ou ampliando o poder público ganhando a própria condição do risco quando na verdade o papel dele é de reduzir só para citar um exemplo isso professor Jameson se me permite complementar vai ficar à vontade rapidamente também gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Paraná pessoal da Bahia pessoal do Nordeste que esse povo que eu amo tanto estou com muita saudade logo logo vou visitar vocês aí bom olha só Luciane o estudo de caso que eu realizei para o Sisco Beltrão a tese inspirada na sua tese o corpo de bombeiros fica na área de risco fica na margem do Rio Marrecas o corpo de bombeiros é o que você viu o lado positivo disso é que ocorre um monitoramento tem o linígrafo ali e ocorre um monitoramento do nível da água e eles conseguem disparar também fazer a logística tentar buscar avisar as pessoas porque não tem um sistema ali não há uma sistematização de alerta ainda mas eu acredito que essa seria uma das estratégias foi lançada a pergunta desculpa eu não recordo ali quem lançou a pergunta quais seriam as estratégias coloca aí Jordânia por favor nós não poderíamos reduzir esses riscos de desastres eram outros que falavam sobre as estratégias quais são as principais estratégias de prevenção a desastres nos municípios com baixo anterior é isso é essa mesmo que está aí as estratégias de prevenção um sistema de alerta ele não tem um alto custo vejam só um sistema rápido de alerta de inundação é algo que pode ser feito a partir do monitoramento do nível da água pela defesa civil isso pode ser feito por SMS via sirenes enfim tem vários meios né canais que a gente pode utilizar equipamentos aí pra fazer esse sistema esse sistema de alerta seria uma das estratégias e olha só professor Jermson quando você fala que seria uma questão de saúde né essa gestão de risco é importante lembrar que isso também é uma questão que está colocada na nossa constituição federal de 1988 lá no artigo 21 que compete a união eu vou ler para vocês aqui diz o seguinte planejar o que compete a união planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas especialmente as secas e as inundações e aí poderíamos acrescentar inclusive os deslizamentos que nós sabemos que provocam né aí perdas de vidas prejuízos enormes para a nossa população brasileira e também aqui diz o seguinte instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano inclusive adaptação saneamento básico e transportes urbanos bom isso isso compete a união quando a união não faz sua parte aí criam-se as estratégias populares né nós vemos assim que existe existem exemplos de hidrologia solidária que as pessoas buscam manter ali espaços de permeabilidade de infiltração da água né áreas permeáveis aonde onde muitos vizinhos tinham construído muros e canalizados os rios houve um movimento popular para retirada desses desses muros né e também com base em soluções estratégias técnicas que são levadas por meio da academia em parceria com ONGs que tem entradas né nesses bairros que são atingidos por eventuais problemas das cheias dos rios nós vemos muitas soluções baseadas na natureza porque aí tem um baixíssimo custo é só buscar resgatar né aquilo que já era natural antes de termos as intervenções né humanas sobre esse espaço então são estratégias muito simples né de soluções baseadas na natureza que a academia aí fazendo uma conexão com ONGs tem levado para algumas populações e nós temos exemplo disso no Rio de Janeiro também jardins de chuva a professora paisagista Cecília Herzog da PUC Rio de Janeiro trabalha muito né com essas soluções baseadas na natureza bom são estratégias de baixíssimo custo que podem ajudar na prevenção de desastres no nosso país que sabemos que temos essa limitação também de recursos financeiros obrigado professora ok Ariadne então tem uma última pergunta para a gente ir encerrando né a gente já chegou aí no 16 e 20 geralmente a gente encerra 16 mas quando a conversa é boa a gente deixa rolar né então Ana Isabel Miranda um abraço aí para a Ana Isabel ela está fazendo uma questão para vocês aí podemos dizer então que a dimensão a classificação dos desastres naturais é avaliado de acordo com a localização geográfica situação econômica e social da população fique à vontade bom Ariadne mostrou um livro muito bacana da professora Ivete Verré né os riscos né esse livro mudou um pouco a minha trajetória no doutorado esse livro foi lançado na época que eu estava no primeiro ano do doutorado em 2007 já está com um bom tempo e no ano seguinte eu fui eu fui fazer um período de sanduíche com ela com a Ivete né pessoa muito bacana que eu tive a oportunidade de conhecer lá no livro dela tem tem uma classificação que eu uso bastante nos meus trabalhos mas não é uma classificação de desastres é uma classificação de riscos né eu acho que quando a gente pode claramente dizer que o risco ele é natural né ou tecnológico ou social ou tem lá dentro do trabalho da Ivete tem lá risco geopolítico né mas quando o risco se materializa aí você tem o desastre o desastre ele é humano né o desastre eu falei anteriormente o desastre ele é o prejuízo é o dano é a perda né tudo isso né o que a gente costuma pode pode até no sentido de aprimorar essa discussão conceitual viu Isabel é é muito mais tentar acompanhar essas relações existe no tempo e no espaço risco e desastre são embora interrelacionados eles estão separados porque o desastre ele é algo pontual no tempo e no espaço o risco é algo que permeia o tempo no espaço ao longo do tempo ao longo desse dessa dessa condição se o desastre vai acontecer ou não depende de uma série de variáveis e a gente não consegue controlar ou entender todas né se fosse tão fácil assim entender a gente não teria problema nenhum né se a gente pudesse entender todas as variáveis que ocorrem por exemplo quando há risco de tsunami por exemplo né tem se falado muito de tsunami no meitoral do nordeste por causa do vulcão lá na ilha lá na ilha espanhola né então o vulcão entra em erupção né há risco de tsunami no nordeste há né embora remoto mas há né o que a gente pode fazer para se preparar para isso procurar buscar conhecimento né a gente tem uma boa base de conhecimento né que permite nos prepararmos né não é eventual né tsunami no nosso litoral a gente está fazendo isso não não está fazendo isso vai pegar se acontecer né vai pegar muita gente de calça curta então eu quero dizer o seguinte uma coisa é claro do ponto de vista conceitual ainda uma coisa é a a dimensão que nos torna né que nos gera algum tipo de de ameaça a gente pode perceber ou não a gente pode tentar transformar isso numa probabilidade ou não e tentar entender as variáveis que nos tornam em maior ou menor risco né outra coisa é o fenômeno né que se transforma numa ameaça a nossa vida a nossos bens enfim né e a gente pode fazer a leitura a partir da natureza da sociedade dos aspectos tecnológicos né mas o que a gente precisa entender é e aí é óbvio que essa confusão né é que quando quando a consequência de entender os desastres como naturais é a naturalização do desastre é por exemplo o poder público transformar isso numa estratégia pra colocar na na mão de outra de outra de outra natureza né colocar a culpa na natureza numa responsabilidade que é a do poder público por exemplo né então quando ocorre uma rua tem ocorre um alagamento ou inundação seja lá o que for né é normalmente o poder público aquele prefeito enfim o governador que quer ser exibido a responsabilidade o que mais a gente tem escutado em termos de discurso é dizer que é culpa das mudanças climáticas né então é algo que embora seja é me parece distante né ou algo muito muito até aparentemente utópico mas não é algo presente no nosso no nosso dia a dia mas nós temos é capacidade né seja material seja técnica seja tomada de decisão é possível tomar decisão é mas muitas vezes não é tomada essa decisão para reduzir essas possibilidades né no trabalho que eu fiz no índice DRIVE por exemplo é um dos indicadores que me chamou a atenção né é muito fácil a gente analisar as capitais né ah Salvador se o o o nível do mar subir vai atingir muita gente em Salvador em Vitória em Santos no Rio de Janeiro em Fortaleza mas eu tenho um município pequeno como Madre de Deus fica aí também na região metropolitana de Salvador onde tem uma população vulnerável gigantesca né despreparada né e provavelmente o poder público está negligenciando essas questões de vulnerabilidade quando acontecer algo do tipo uma maré de tempestade ou mesmo erosão costeira que causa por enjuízo a comunidade a primeira coisa que o o poder público usa como suco de refúgio é dizer da mudança climática né quando na verdade há possibilidade de tomada de decisão política pública seja ou obra ou questão de medidas não estruturais poderiam ter sido feitas e a Ariad já falou algumas aqui poderiam ser feitas em comunidades vulneráveis por exemplo ok ok Luciane então é isso a gente ou desculpe terminou Luciane porque está dando um delay aqui ok terminei mesmo é então pessoal é o seguinte agradecer dizer que tem uma pessoa aí que pesquisou Juliana fez um trabalho belíssimo Araújo a imagem de Deus com a dissertação de mestrado dela um trabalho bem bacana que eu recomendo o pessoal ler Juliana Araújo Santos está até aí na live mandou um abraço aí para Juliana Juliana um abraço se puder mandar para o meu e-mail eu agradeço viu ah ela me manda vocês se comunicam e ela faz parte lá do Geolandes não é essa Juliana é uma outra é Juliana Araújo é professora essa Juliana também é gente boa mas é outra Juliana então pessoal queria fechar como a gente sempre fecha agradecendo a todos vocês a presença agradecer a Lutiana agradecer a honra de receber vocês dois por uma aula esse didatismo essa desenvoltura mostra que caminha como a gente diz aqui surfa no tubo eu pego onda então surfa no tubo do risco trata isso com bastante naturalidade e a outra coisa importante dizer a toda a população que a gente a pandemia não acabou ainda a gente tem picos em alguns lugares aumentando o número de casos e aumentando o número de óbitos então continue se cuidando se mantendo em casa habitando aglomeração porque a gente sabe que a gente tem uma importância social enquanto academia e a gente queria deixar esse alerta para a população continue usando máscara protegendo seus familiares e idosos se você vai para a festa e se encontra com seu colega você retorna para casa você pode levar à morte um pai um avô um tio pessoas que você certamente não gostaria que fossem afetada por nada então é importante que a gente tenha o cuidado com o outro que a gente tenha a empatia e a responsabilidade porque a sua ação a sua ação tem consequência toda ação do indivíduo tem consequência e em relação a questão do do geolândia a gente sempre encerra com duas questões primeiro fazendo uma reflexão filosófica eu gostaria de dizer para vocês é que é importante que os geógrafos leem filosofia para que a gente possa cada vez mais ampliar a nossa cabeça a nossa visão de mundo a nossa cosmovisão e a primeira coisa que eu penso enquanto cidadão é que a gente precisa subverter essa lógica burguesa essa ideia do planejamento precário da ausência de dados toda essa questão está relacionada a um modo de vida que privilegia alguns e valoriza a vida de outros e isso não pode ser considerado dessa forma então a sociedade capitalista geralmente ela premia aqueles que eles dizem que tem capacidade de acordo com a sua capacidade e esquece as necessidades objetivas das pessoas então eu queria dizer que a gente precisa subverter essa ordem subverter essa ordem do ponto de vista filosófico é você dar de acordo as necessidades e depois pensar nas suas capacidades porque as necessidades imediatas como saúde saneamento lazer diversão cultura isso é algo que alimenta a alma e você traz um indivíduo pleno e esse indivíduo pleno ele vai colaborar com toda a sociedade isso que é o movimento então se você privilegia só a capacidade em um país em que a educação foi subtraída durante 500 anos você valoriza aquela classe que teve acesso a educação e exclui os demais e as mazelas estão aí colocadas brilhantemente por Ariadne e Luciane e Luciane e Ariadne então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é pensar nessa subversão dessa ordem que foi posta que só nos traz prejuízo e a outra questão que eu não poderia deixar de tocar é a questão das verbas das universidades a gente desde 2020 vem acompanhando um corte expressivo de verbas em julho de 2021 houve um movimento de redução de receitas de 2020 de receitas da nossa universidade em julho de 2020 também tivemos um movimento de corte de receitas e agora bem recentemente nesse mês nós tivemos um corte de 90% dos recursos o que equivale a 690 milhões de verbas para a ciência o que eu queria dizer usando a metáfora do risco é que reduzir a receita amplia os riscos amplia os riscos da pandemia amplia o risco do país se tornar uma república das bananas sem ciência se torna aumenta o risco de tornar um país de ignorantes então a gente causa uma série de danos e efeitos colaterais travando o país do ponto de vista social econômico político e educacional então sociedade nós não podemos aceitar deixo o protesto aqui do Geolandes o grupo e todos os nossos parceiros estamos atentos a essa perversidade de corte de receita que afeta a vida do cidadão lá dentro da sua casa porque sem ciência a gente estaria grande parte da população morta como muitas famílias perderam vida por uma ausência de um planejamento uma efetividade de uma ação que poderia ter salvado vidas então viva a ciência viva a ciência geográfica viva os cientistas Luthiane Ariadne todos os membros do Geolandes agradeço a presença de todos e Deus nos abençoe que a gente possa ter uma próxima live com muita saúde encontrar vocês para dar um grande abraço muito obrigado eu deixo com vocês dois minutinhos para vocês encerrarem e Jordânia fecha como sempre bom obrigado Gilerson mais uma vez pelo convite foi um grande prazer foi uma tarde muito bacana de discussão prazer Jordana obrigado pela coordenação aliás sempre é um grande prazer colaborar contigo sempre é um grande prazer fazer colaborações é muito profícuo esses nossos trabalhos e mandar um abraço para o pessoal que estava aí assistindo gente de todo o Brasil eu vi eu vi ali um passando olhando as mensagens vi gente de Rio Claro lá em da ULESP foi onde eu terminei meu doutorado e enfim gente do Brasil todo queria mandar um abraço e dizer que foi um grande prazer obrigado mais uma vez Obrigado a gente fica à vontade Obrigada professor Gemson professor Luciani Jordânia muito obrigada por esse momento esse espaço aberto ao bom diálogo sobre as perspectivas geográficas e também sobre a luz da interdisciplinaridade né nós sempre buscamos levar essa essa perspectiva geográfica mas sempre ressaltando né a importância da nossa atuação de múltiplos espaços como eu falei para vocês e que isso motive também né os nossos alunos aos pesquisadores os colegas que estão aqui para que a gente busque esses espaços ampliar né esses espaços onde nós podemos levar essas importantes contribuições da ciência geográfica então pessoal um forte abraço aqui do Paraná para vocês foi uma honra aprender eu sempre aprendo muito nesses momentos aprendi muito com vocês então gratidão e espero ter outras oportunidades se podermos estreitar os nossos os nossos laços aí né apertar melhor apertar os nossos laços e que possamos continuar com essas cooperações aí né científicas e de vida porque fazer ciência como você bem fala Jemson né é fazer vida né nós estamos nesse momento aqui no momento em que estamos olhando para a vida das pessoas para o bem viver e é isso que importa é para isso que nós trabalhamos levantamos todos os dias então forte abraço para vocês e até a próxima doutora Jordânia com você pode dar suas falas de encerrar pede o pessoal para curtir o canal aquela velha o marketing que a gente tem dificuldade de fazer a gente não é marqueteiro mas temos que aprender né faz o marketing é isso é isso eu queria primeiro né agradecer aos professores aqui a todo mundo que acompanhou a generosidade deles foi uma live muito interessante muito importante e né gostaria de agradecer as pessoas que acompanharam que contribuíram para que essa live acontecesse né a participação é fundamental sem ela não seria possível né e para que a gente continue fazendo as nossas lives aqui é importante que a gente tenha um número maior de inscritos né para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas durante toda a live isso foi alertado pelos professores a importância da divulgação do conhecimento científico né para que não só as pessoas que estão dentro da academia tenham acesso a esse conhecimento mas a gente consiga extrapolar essas o espaço acadêmico né então isso é extremamente importante então gente divulgue também a nossa live essa live vai ficar aqui no nosso canal né então você pode compartilhar com alguém que vai se interessar alguém que está pesquisando sobre riscos e desastres e também a nossa página lá no instagram que posteriormente vamos fazer novas lives então você pode acompanhar e boa tarde tchau gente obrigado até a próxima pessoal muito obrigado tchau tchau Luciane não saia mais a Ariadine é só para dar